A presidência nos temos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião, essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão, discutir o projeto de lei complementar nº 12 de 2024 do Governo Federal, que dispõe sobre a relação de trabalho intermediado por empresas operadoras de aplicativos de transporte, remunerado, privado e individual de passageiros, em veículos automotores de quatro rodas, e estabelece mecanismos de inclusão previdenciária e outros direitos para melhoria das condições de trabalho. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 4.881 de 2023. Oficio da Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento 718 de 2023. Oficio do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 4.783, 4.784, 4.785, 4.787 e 4.800 de 2023. Oficio do Ministério Público Federal, prestando informações relativas ao requerimento 4.074, e 4.809 de 2023. Oficio da Comissão de Valores Imobiliários, prestando informação relativa ao requerimento 4.085 de 2023. Passo à terceira fase do ordem do DIC, que compreende recebimentos que são votos e votação de proposição da comissão. Passo à presidência para o deputado Carlos Henrique, para apresentação de requerimento de minha autoria. O deputado Cristiano Silveira, que subscreve e requer, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a infraestrutura para atendimento das pessoas com transtorno do espectro autista nos municípios mineiros, por ocasião do lançamento da Federação de Associações em Defesa dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista e Entidades Congêneres. Em votação, aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Cristiano. Passamos, então, à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento conosco na mesa, na colaboração dos nossos trabalhos, o senhor Daniel Oliveira, Baeta Neves, que é motoboy, também o senhor Gustavo Avelino Souza, também é motoboy, o senhor Leonardo Dias, a senhora Lorraine Clisman, Lima de Jesus, Luz, o senhor Silas Guedes de Souza, o senhor Paulo César Lima dos Santos, o senhor Carlos Alberto Menezes Calazans, superintendente regional do trabalho, o senhor Ederson Júnior de Carvalho. Peço os convidados que possam se acomodar aqui junto conosco, na mesa, sejam todos bem-vindos, quero passar a palavra para os parlamentares presentes, que possam também aqui fazer suas considerações iniciais, passo a palavra para o deputado Carlos Henrique, que é autor do requerimento que deu origem à nossa audiência pública do dia de hoje. Obrigado, presidente dessa comissão, deputado Cristiano, cumprimentar nosso Cleitinho, que está aqui, tenho a liberdade de chamar ele de Cleitinho, que é irmão do nosso senador Cleitinho, deputado Azevedo, que está aqui compondo a mesa e fez questão de estar conosco, cumprimentar todos na mesa, em especial Carlos Alberto Calazans, que é o superintendente da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais, em seu nome cumprimento todos que aqui na mesa se encontram e também aqueles que acompanham o nosso trabalho presencialmente e também pelos canais de comunicação da TV Assembleia e também YouTube, que acompanham o nosso trabalho. Bom, nós acompanhamos a grande mobilização que os motoboys fizeram aqui em frente à Assembleia e todos muito preocupados contra essa proposta do governo federal, que vincula a atividade ao regime trabalhista de CLT. E, naquela altura, a mobilização, que foi bastante expressiva, chamou a atenção da opinião pública e nós, a nossa assessoria, teve acesso às lideranças do movimento e nós o acolhemos aqui na Assembleia e em nosso gabinete para poder conversarmos e colocarmos à disposição à Assembleia para que pudéssemos dar voz e aqui pudéssemos debater, não somente essa questão da proposta do governo federal, eu acredito que a atividade dos motoboys, que é extremamente importante e relevante para toda uma cadeia produtiva da nossa cidade e do nosso estado, a gente pudéssemos ampliar um pouco mais esse debate, que não se limita às questões dessa proposta do governo federal. Nós temos muitos assuntos a tratar e essa tarde é oportunidade para a gente poder estartar, de fato, e chamar a atenção da opinião pública sobre o que é, de fato, essa atividade dos motoboys e, como eu disse, muito importante para o nosso estado e para a nossa economia. Nós temos a questão do alto período de atividade do qual eles são expostos. Jovens, pais, mães, adultos, que estão expostos a 12, 13, às vezes 14 horas de atividade ininterrupta. Fica quase insalubre, praticamente, essa atividade, sendo expostos aos diversos riscos de trânsito, dessa atividade extremamente estressante para eles, porque você conviver com a densidade de transporte na nossa cidade, nessa atividade tão corriqueira, tão acelerada que é a atividade dos motoboys, isso nos traz muitas outras preocupações, como os riscos de saúde, o risco de acidentes, as suas atividades, muitos deles que são vinculados a um regime, que são pequenos empreendedores, estão ligados ao regime do MEI. Então, se eles tiverem um acidente, eles não têm nenhum tipo de cobertura de saúde e por aí vai. Então, eu queria dar voz a eles para poder nós ouvirmos, e eu criei a frente parlamentar em defesa dos motoboys aqui na Assembleia de Minas, para que essa frente possa dar sequência a esse debate que nós estamos iniciando aqui nessa tarde. Mas o fato é que essa proposta feita pelo governo federal, e o que nós entendemos, não atende à categoria. A categoria, ela está frontalmente contra essa proposta do governo federal. Qual a garantia que eles terão de um piso salarial adequado e satisfatório que eles poderão ter ofertado pelas empresas de aplicativo? Então, essa é uma pergunta que tem que ser feita. Se esses profissionais ficam vinculados a um regime trabalhista de CLT, que tem lá suas garantias de 13º, fundo de garantia, hora extra, mas isso é suficiente para esses profissionais que precisam sustentar suas famílias, e eles sabem, efetivamente, eles sabem, dentro de um regime liberal, dentro de um regime liberal da economia, eles sabem aquilo que é melhor para eles, não é o governo que tem que dizer, para uma categoria tão extensa, tão grande, tão volumosa, que são dos motoboys no Brasil inteiro, não é o governo que tem que dizer que vocês, o que é melhor para vocês. Quem tem que dizer o que é melhor para vocês são vocês mesmos. É a própria categoria que tem que dizer, o modelo que existe hoje é o modelo que nos satisfaz, o modelo que existe hoje é o modelo que nos atende, é isso que a gente precisa saber, é isso que precisa chegar ao governo federal, não é o governo federal chamar os donos de aplicativo e fazer um acordo com o dono de aplicativo e enfiar a goela abaixo na categoria, aquilo que ele supõe serem melhor, não. Então, na verdade, essa articulação, ela deveria ser inversa. Quem deveria ser chamado, em primeiro lugar, a ser convidado para o diálogo são vocês. É a categoria de motoboy. É vocês que deveriam dizer, não, esse modelo, o governo federal, não é o melhor modelo para nós, porque nós já estamos submetidos a um modelo que o próprio governo federal criou, que é a MEI. Nós estamos adequados a esse modelo aqui, que nos dá a garantia de estabelecer, entre nós e o privado, aquilo que a gente entende que é melhor estabelecido dentro de um modelo de contrato. Quem vai entender se você vai ter plano de saúde ou não, se você tem condições de tê-lo ou não, são vocês. claro que existe duas situações que a gente precisa debater aqui nessa tarde. Esse modelo que está sendo apresentado pelo governo federal e a questão da regulamentação do serviço dentro do município. E a gente fala de Belo Horizonte. Cada município estabelece lá as suas regras, os seus modelos de atividade do trânsito dessas pessoas. Por quê? Uma coisa é você transportar coisas. Você tem uma relação de serviço de transporte de objetos, de mercadoria. Claro que outra coisa é você começar a transportar pessoas. Então, quando você começa a transportar pessoas no modelo de mototáxi, aí você já está oferecendo um risco maior, que não é só o seu pessoalmente, mas é o risco de um terceiro que, quando isso acontece, São Paulo proibiu esse modelo, mas quando isso acontece, oferece riscos. E, no caso de uma ocorrência, quem vai dar garantias ao passageiro? Então, essa é uma outra discussão que a gente vai ter muito tempo para poder ter aqui na Assembleia. Mas o fato é que nós temos que chamar a atenção, é isso. Quem deve definir o melhor modelo contratual, o melhor modelo das relações de trabalho, são os motoboys. O governo não tem que interferir nisso. O governo não deve interferir nisso. Ainda que venhamos imaginar, venhamos imaginar que o governo esteja com uma boa intenção. Que eu acho que, como diz o ditado, de boa intenção, o inferno está cheio. Mas a verdade é que o governo federal quer é arrecadar. É arrecadar mais imposto. O que o governo federal quer é criar modelos sindicais onde haja um fortalecimento político e ideológico. Isso, para mim, está muito claro. Então, você interferir na liberalidade econômica de uma categoria, por uma questão que, para ela, não é boa, isso aí soa, no mínimo, desrespeitoso. Isso não é preocupação com vocês. Isso é uma preocupação de arrecadar tributos e fortalecer sindicatos. Então, isso é, para mim, extremamente danoso para vocês, que fazem conta, dia a dia, daquilo que vocês gastam, daquilo que vocês arrecadam e daquilo que vocês gastam. E, muitas das vezes, a conta não fecha, porque, se vocês forem colocar no lápis todo o gasto que vocês têm com pagamento de mensalidade, de pagamento da motocicleta, os custos de todo o gasto de manutenção, aí vai pneu, o custo de gasolina, um tombo que uma motocicleta tem, enfim, o gasto que vocês têm, vocês sabem quais são, IPVA, é uma série de tributos que vocês pagam em cima disso, IPVA, combustível, manutenção de pneu, vocês devem trocar pneu de tempos em tempos, internet, telefone, uma série de custos que vocês têm, que vocês é que arcam com isso. Então, o que nós, como legisladores, temos que nos preocupar é qual é o melhor modelo existente que vai dar garantias e proteção a vocês. E o melhor modelo, quem define isso são vocês. E nós, legisladores, temos que procurar nos adequar a esse melhor modelo. Então, eu quero iniciar as minhas palavras dessa forma e dar aqui a garantia de fala para todos aqueles que queiram se manifestar. É isso que nós vamos ter aqui nessa tarde. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado e a nossa preocupação e agradecer a presença de todos aqui nessa tarde, que vamos ter uma tarde muito rica e muito importante desse debate. Obrigado, deputado Carlos Henrique. Passo a palavra para o deputado Eduardo Azevedo, para tecer as suas considerações iniciais. Boa tarde, senhor presidente. Obrigado pela sessão da palavra. Deputado Carlos Henrique, quero agradecer a vossa excelência por ter nos convidado para participar desse debate tão importante. Parabenizar o senhor também pela iniciativa, por ter criado essa frente parlamentar e estar sempre aí atento e sensível a essas questões. Bom, eu não pude participar da manifestação de vocês, que vocês fizeram aqui na porta da Assembleia. Quero até deixar aqui os meus parabéns, porque é dessa forma mesmo que se trabalha. É movimentando e mostrando a força de vocês. Porque se vocês ficarem simplesmente parados, o governo federal não vai saber o que está acontecendo. O deputado que me antecedeu aqui, o deputado Carlos Henrique, foi muito feliz nas suas palavras. Se nós hoje vivemos num país democrático, nada mais do que democrático o governo ouvir vocês. Eu acho que você não pode simplesmente pegar um projeto e intitular aquele projeto, querendo uma regulamentação, entre aspas, que não é só regulamentação. O governo começou a perceber que a economia tem aquecido um pouco nesses segmentos, tanto no segmento de vocês, que são os mototáxis, os motoboys, e também os motoristas de aplicativo. E o que ele quer agora é simplesmente uma fatia dessa parte do bolo. É o que ele está querendo. Agora eu pergunto, vocês hoje, que desafiam esse trânsito louco de Belo Horizonte, arriscam as suas próprias vidas, sabem do custo que é sair para poder trabalhar? Vocês precisam manter ali a moto de vocês em boas condições, documentação em dia? Ele falou aqui a respeito da questão de manutenção também, dos equipamentos de segurança, dos pneus, enfim, de tudo. Do combustível, que não é barato. Sem contar o estresse que vocês vivenciam a cada dia, e depois querer aceitar que o governo venha colocar regras de como vocês trabalharem? De forma alguma, gente. Eu penso da seguinte forma, e a forma como nós precisamos pensar é dessa forma. Que o poder público, ele não deve interferir no livre mercado. Ele não deve interferir na iniciativa privada. Ele não deve interferir na vida direta do trabalhador. Sabe por quê? Porque quando existem essas interferências, isso atrapalha cada vez mais vocês de crescerem. Eu sempre digo isso porque quando você pega, eu vou dar um exemplo aqui, hoje nós estamos falando de Assembleia, e hoje está acontecendo aqui essa audiência pública, que foi encabeçada pelo meu grande colega aqui da Assembleia, o deputado Carlos Henrique, parabenizei por isso, por essa iniciativa. Por quê? Porque vocês foram para a rua e movimentaram. Então, vocês precisam fazer isso para que a voz de vocês cheguem até a Assembleia e, posteriormente, até o Senado, até o Congresso Nacional, até os deputados federais. Até falando aqui agora, o Cleitinho sempre sorrisse. Semana passada foi a vez dos motoristas de aplicativo. Estiveram aqui na Assembleia também. Vocês começaram o movimento, depois os motoristas de aplicativo vieram atrás. Abriu as portas do gabinete dele, está aberto, viu, Leonardo, para vocês. Aqui o que vocês precisarem, lá em Brasília, podem fazer o movimento que estão ali para poder recebê-los e ouvir vocês. Agora, falando dessa questão de interferir, por quê? Vamos dar uma questão aqui, um exemplo da Assembleia Legislativa. Eu estou aqui dentro da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ela produz alguma coisa, a não ser elaborar projeto de lei que representa vocês? Não. A Prefeitura de Belo Horizonte produz alguma coisa? Não. O Congresso Nacional produz alguma coisa? Não. O Poder Público não produz nada. Muito pelo contrário, o Poder Público só suga da população. E é incoerente, quando nós entramos para representar vocês, querer colocar uma carga mais pesada do que a carga que vocês pagam. Pelo contrário, a gente tem que diminuir essa carga. A gente tem que deixar que vocês possam crescer, porque quando vocês crescem, vocês têm condição de gerar mais emprego, de gerar mais renda, de alcançar mais pessoas. É assim que funciona. Quanto mais tributo, quanto mais arrecadação, mais atrasado fica a cidade, mais atrasado fica o Estado, mais atrasado fica o país. Nós não podemos acertar esse tipo de situação. E aí, conversando semana passada, eu não voto matéria dessa finalidade, que é uma matéria federal. Nós precisamos mobilizar para que os deputados federais e senadores votem contra, mas o que tiver aqui na minha esfera de atuação, tem certeza também do deputado, nós vamos fazer. E aí, ouvindo os motoristas de aplicativos, eles trouxeram para nós o seguinte, olha, deputado, já existe jurisprudência, deixa eu até ver aqui qual que é o Estado, que é o Estado, não sei se é de Alagoas ou Sergipe. Assembleia Legislativa de Alagoas. Lá já tem isenção de IPVA para quem é motorista de aplicativo. isso é enxergar a dor de vocês, é ter empatia pelas pessoas. E nós já apresentamos aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei também, para poder fazer com que o governo de Minas possa isentar os motoristas de aplicativo do IPVA. Vai passar? Nós vamos trabalhar para poder passar, mas a nossa parte, que nós já estamos fazendo, que é o quê? É tirar o peso que o Estado impõe sobre vocês. É deixar vocês cada vez mais livres, porque a matemática é simples. Quanto menos tributação, maior é a arrecadação. Quanto mais tributação, menor é a arrecadação. Então, nós estamos aqui para poder ouvir vocês, para poder, juntos, trabalharmos e construirmos também mecanismos que possam dar suportes para todos os motoboys, para todos os mototaxistas, motofretistas do Estado de Minas Gerais terem condição de trabalhar, terem dignidade, sem que o governo interfira no trabalho de vocês. O governo não pode interferir na iniciativa privada. Interferir na iniciativa privada é andar para trás, é dar passo para trás. Muito pelo contrário, nós temos que deixar com que a iniciativa privada possa crescer cada vez mais, porque quando vocês crescem, com certeza a economia cresce junto. Então, conta sempre com a gente. Eu não vou poder ficar até o final da audiência. Vim a convite do deputado Carlos Henrique. Eu tenho uma agenda em Divinópolis, por questão familiar mesmo. Para quem não sabe, eu perdi meu pai semana passada. A gente está nesse clima muito tenso. Eu tenho que dar assistência para minha mãe, mas eu vou ficar aqui um pouco com vocês. Não vou poder ficar até o final, mas nós estamos à disposição, que eu tenho certeza que juntos nós vamos fazer muito por vocês. Está bom, gente? Obrigado, deputado Eduardo. Na sequência, nós vamos começar a chamar aqui os convidados da mesa. Fazemos um combinado, viu, gente? Como a gente tem uma mesa bem representativa e a gente precisa atingir alguns objetivos na audiência, pedir que as falas fiquem em torno de três, cinco minutos. É evidente que, se precisar falar, a gente vai ter tolerância, mas só para a gente ter uma dinâmica aqui e cumprir a nossa missão no dia de hoje. Depois vai ter também a parte da fala, do pronunciamento do público presente. É só, antes de passar para o primeiro orador, eu queria só aqui também dizer algumas coisas, porque eu acho que é importante a gente também deixar a opinião da gente sobre os temas. Tenho concordância com algumas coisas que foram ditas, outras nem tanto, não é novidade. Eu e alguns colegas aqui já temos debates que a gente faz o tempo todo no plenário, no espaço que nós estamos, com as visões que cada um tem do ponto de vista da sociedade. Eu talvez tenha um olhar um pouco distinto, deputado Eduardo, sobre algumas situações. Com todo o respeito que eu tenho ao deputado, mas eu entendo que o poder público, ele necessariamente não é para produzir alguma coisa. Quem tem que produzir, e está correto, é o mercado, são as empresas, as indústrias. O poder público tem que prestar serviço. Sabe o que pode acontecer? Se de repente alguém aqui passar mal, e a gente precisar chamar um serviço de urgência, como o SAMU, por exemplo, isso é serviço público. Alguém que já foi atendido pelo SAMU? Alguém que já foi acidentado e esteve para o João XXIII? Alguém que já esteve para um pronto-socorro? Quando você tem uma unidade de saúde pública, um SUS fortalecido, um atendimento de urgência, quando você está acometido por uma situação, por exemplo, de ameaça da sua integridade, precisa acionar a força policial, quando você manda seu menino para a creche ou para a escola e se não tem dinheiro para pagar, é público, e se vai ter educação para o menino, se vai ter merenda para o menino, tudo é serviço público. O que a gente tem que fazer, enquanto legisladores, é fiscalizar para saber se o dinheiro que todo mundo paga de imposto está sendo bem utilizado, e avançar no sentido de pensar as leis que garantam mais proteção às pessoas, inclusão social e garantia de direito. Então, eu tenho a visão um pouco, porque senão, assim, a impressão que eu tenho é que eu sou um cara que não custa barato para o povo, porque deputado não ganha pouco, e dá a impressão que eu não faço justo daquilo que eu fui eleito para fazer. E sei o tanto que a gente dedica, fazer com que as coisas funcionem ou, pelo menos, cobrá-las para que funcione. O debate também do livre mercado, a gente tem que analisar ele sobre o viés de quem o faz. O governador Romeu Zema, ele fala muito disso, livre mercado, que o Estado não tinha que se meter em assuntos privados. Não é isso? Que o mercado vai muito bem, obrigado. Pouca ajuda quem muito atrapalha. Como é que é muita ajuda quem pouco atrapalha? Só que, na verdade, não é assim que funciona. Quando um determinado setor empresarial, industrial, passa por dificuldade, primeiro lugar, a primeira porta que ele bate é do poder público, do Estado. Quando está ganhando dinheiro, está muito bem, bombando, não se mete, não. O Estado tem que se meter, não. Na hora que o cara quebra, o primeiro lugar que bate é na porta do Estado. Foi assim com a Varg, foi assim com a Vasp, foi assim com o conjunto de empresas, banco, banco começa a quebrar, vai todo mundo lá no Banco Central buscar dinheiro público para poder financiar. Então, enfim, como é que funciona? Olha, vamos debater aqui uma isenção de IPVA para os trabalhadores de aplicativo. Tem meu voto favorável desde já, viu, Dato? Inclusive, se o governador vetar, tem meu voto para derrubar o veto dele. Mas vamos lembrar que o governador mandou um projeto para cá, fazendo a manutenção de desconto do IPVA de 4% para 1% para o dono da Localiza, que é bilionário. Vocês, trabalhadores aqui, estão pagando 4%. O dono da Localiza é bilionário, que o irmão doou na campanha do governador, paga só 1%. E, como se não bastasse, ele ganha dinheiro vendendo carro. Já viu o Seminovos Localiza? Quando o cara não tem mais o serviço do carro para locação, ele passa o veículo para a venda. E aí ele teria que pagar a diferença do IPVA, já que o veículo não é mais para a locação, é para a venda, opa, vão pagar a diferença. É o dinheirinho para ajudar a pagar a escola dos meninos, pagar o hospital funcionando, a rede SAMU funcionando, dinheiro público, dinheiro nosso, dos nossos impostos. E aí ele fala assim, mas mesmo assim a Localiza também não precisa pagar a diferença, não. Ora, se o livre mercado resolve seus problemas todos, para que a Localiza precisa de benefício fiscal? Dinheiro público? Então, o debate do mercado tem que ser o seguinte, eu sou o defensor que o Estado baliza as relações, no sentido de que você precisa ter algum mecanismo de controle nas relações, porque senão você tem uma estrutura que está montada muito antes de todo mundo aqui nascer, que ela sempre foi construída para as castas, e vai continuar sendo. O orçamento público, vejo vocês, o governador não quer deixar a gente aprovar aqui o projeto do Fundo de Erradicação de Miséria, um bilhão, mas só de isenção fiscal para grandes amigos, donos de empresas industriais, o mercado, livre mercado, que não precisa do Estado, nós temos em torno de 16 bilhões de isenções fiscais, incentivos fiscais. Então, assim, eu discordo e quero deixar registrado a minha posição, porque a gente vai fazer esse debate. E acho também que a Lazanza, que a Lazanza está aqui presente, eu acho que esse momento de escuta do Ministério do Trabalho, é para a gente avançar também no que diz respeito a projetos que tratam dos serviços, dos prestadores, da categoria, e evidente, nem um passo a menos. Se é para avançar, que avance na garantia de mais direitos, e não de perda de direitos ou de precarização de condições de trabalho. Sendo esse o sentido, a gente avança para construir, inclusive com participação. Se não for esse sentido, é evidente que não é razoável. Então é isso. Obrigado pela paciência. Vamos passar para os próximos inscritos. Passo a palavra para o senhor Leonardo Dias, para fazer a sua exposição. Pessoal, boa tarde. Que Deus abençoe grandiosamente a nossa tarde e que seja bem próspera essa audiência pública. Eu quero justificar o auditório está vazio, porque muitos de nós, motoqueiros, motoristas, temos que trabalhar para poder continuar. Tendo os nossos ganhos e tudo, não podemos parar todos os dias. E para não poder encher também muito aqui a casa, para não virar bagunça, para todo mundo ser ouvido também. Mas nós estamos sendo muito bem representados aqui pelos nossos deputados. E a imprensa vai estar divulgando o restante para os demais que não estão presentes. Eu gostaria de, num minuto da minha palavra, como é que o deputado chama? O deputado Cristiano veio falando que sempre que alguém precisa de alguma coisa, essas empresas procuraram o governo. Mas eu não procurei para nada. Eu não vim aqui pedir para ser taxado em mais imposto, além dos que eu já pago. Eu pago aluguel de moto, pago manutenção de moto, pago imposto em cima da manutenção, pago imposto em cima do valor do meu veículo, pago imposto em cima do combustível que eu abasteço, do telefone celular que eu tive que comprar para o meu uso, que ninguém me ajudou com nada, a não ser o meu esforço, meu plano de celular e diversos outros fatores, como alimentação e o custo de vida do dia a dia. Então, eu não acho que seja justo alguém, no meio da noite, na surdina, criar um projeto de lei no qual não tem benefício nenhum, porque eu já li as nove páginas mais de 200 vezes para poder tentar entender aonde tem algum benefício, a não ser a arrecadação de imposto para o governo. De imposto de quê? Que eles querem arrecadar? Dos impostos que eles perdoam das empresas que procuram o governo, quando estão supostamente quebrando, vamos dizer assim. Nenhum deputado aqui veio falar que a Localiza querendo 1% de pagação, 1% de PVA e diversas outras empresas. E, em questões para a benfeitoria, para a nossa categoria ou para as demais, eu penso que o que deveria ser mais visado e procurado por vocês a serem votados aqui dentro é benefício para a gente, um exemplo, moto de 250 cilindradas para baixo, que são para trabalho. Não devia ser cobrado de PVA, no meu ponto de vista, porque quem tem dinheiro para poder pagar compra uma GS 310 para poder ficar dando rolê no bairro. A gente compra moto para a gente trabalhar. É moto de baixa potência. Por quê? Porque os custos para a gente são menores. Custo de troca de óleo, que é só um litro. Se um veículo for a mais de 250 cilindrados, são dois litros de óleo. Então, em vez de 30, já vai passar para 60 o gasto. Então, tem que ser visado o benefício para o trabalhador. Então, vamos começar a pensar nisso, isento e PVA das motos, para a gente poder trabalhar tranquilo, diminuir o imposto no combustível, porque, por exemplo, no estado de São Paulo, a gasolina é mais barata que no estado de Minas. O imposto estadual. O imposto estadual de lá é mais baixo do que o imposto estadual daqui. Então, por que que, tipo assim, desculpa a minha fala, mas por que que vocês não sentam aqui e votam para poder abaixar isso? Entendeu? Se é para poder nos ajudar. Aí, quer chegar lá dentro, lá na presidência, e escrever em qualquer coisa, em um pedaço de papel, em nove páginas, coisas que eles querem colocar como benefício para a gente. Tudo que está escrito lá, as plataformas já fazem para a gente. Eu tenho acesso a meus ganhos, eu tenho acesso às horas que eu trabalho, a tudo isso. É tudo isso que está escrito lá, que as empresas têm que fazer para a gente. Isso não está dando benefício nenhum, não. Isso é obrigação deles mostrar para a gente o quanto a gente ganha e o quanto a gente trabalha. Então, isso não é benefício nenhum. no projeto de lei, não tem nada informando que a gente vai ter nenhum direito resguardado. Eu pagando meu MEI, eu sei que eu tenho meu direito resguardado para uma aposentadoria futuramente. Eu pagando esses impostos que eles estão querendo, eu não tenho direito a 10 terceiros, eu não tenho direito a férias, eu não tenho direito a nada. Eu sou autônomo do mesmo jeito e eles vão me cobrar mais 27% de imposto aonde que tem benefício nisso. Só tem prejuízo para o trabalhador. Não sei se minhas palavras estão sendo bem ditas e tudo, mas é o que eu penso. A forma correta de se pensar e se agir é que nem eu falei aqui na porta da Assembleia e eu sempre vou repetir isso. Todos que estão aqui dentro trabalham para nós, a população, porque é através dos nossos votos e dos impostos que nós pagamos, que eles têm o salário deles e que eles estão aqui dentro. Não somos nós que trabalhamos para eles. É diferente. Não somos nós que temos que patrocinar a viagem de deputado para o exterior com a família, patrocinar presente. Nós não temos que pagar nada disso. Isso aí você tem que arcar com o custo deles, do bolso deles, não nós. Mas isso aí é uma coisa para se pensar depois. vamos falar em benefício para a nossa categoria. Então, penso eu que a nossa voz tem que ser passada aqui na Assembleia, porque os deputados estaduais têm mais acesso aos deputados federais, um acesso mais fácil, do que nós, trabalhadores, que estamos nas ruas. Nós não temos como a gente sair daqui e ir lá para Brasília para poder ir todo dia na sala de algum deputado federal, que vai votar a PL. Mas os deputados aqui têm acesso até para o telefone para poder falar com eles. Então, é mais fácil eles passarem a nossa voz para os demais. Por isso que eu agradeço muito o apoio do Carlos Henrique de ter aberto as portas para a gente, o apoio do Eduardo, que abriu as portas para os motoristas no dia 26, e por estar tendo essa audiência pública aqui para a gente poder estar sendo ouvido. Tem o senhor Calazanza aqui, que é secretário, é do Ministério do Trabalho, superintendente. Então, a gente vai ouvir ele também. E eu gostaria que me fosse passado que benefício tem em regulamentação da nossa profissão. Porque eu não vejo nenhum. E os benefícios, a gente mesmo já procura pagando os nossos impostos. Certamente, uma grande maioria não se paga nada e quer só trabalhar. E correr atrás de benefícios futuramente. Mas aí, o errado é eles. Não nós que somos certos que pagamos os nossos impostos. Nós não temos que ter taxados a mais por isso. Esse é o meu ponto de vista. E eu passo a palavra para que alguém possa até mudar ele. Porque até agora ninguém conseguiu me fazer enxergar que essa regulamentação que estão tentando fazer seja para arrecadar impostos em cima da gente. Porque quando a economia do nosso país estava quebrada durante a pandemia, que ninguém estava trabalhando, nós levamos até culpa por alguns leigos de nós, motoboys, que estávamos na rua trabalhando, estarmos espalhando a doença para os demais. Só que todos que falaram isso, eu quero que eles vão, em cada família que perdeu um membro dela, um motoboy que estava trabalhando, que pegou Covid no seu trabalho e que teve um caixão fechado e que a família não pôde se despedir dele, eu quero que esses conversem com essas famílias que os números das vítimas foram levados somente para a estatística de uma pandemia. E fora isso, nós passamos por muitos acidentes por desrespeito dos motoristas de ônibus, de carro, de caminhão, porque nós estamos num veículo menor. E a nossa vida que está em risco ali sobre duas rodas tem uma vida ou mais em cima dela. Então nós devíamos ser mais respeitados também a nossa categoria. E me desculpem se eu falei por muito tempo. essa é a visão que eu tenho e que eu gostaria de passar para todos. E eu gostaria de ouvir mais o que os deputados têm a dizer no que pode nos beneficiar nesse projeto de lei federal e no que eles podem fazer pela nossa categoria dentro do nosso Estado. No mais, muito obrigado e que Deus nos abençoe. Obrigado, Leonardo. A gente vai ouvir aqui os demais colegas da mesa, depois a gente vai ouvir o Ministério do Trabalho, o público e volta para os encaminhamentos, deputado Carlos Henrique, Eduardo, e nós vamos propor aqui alguns encaminhamentos para a nossa audiência. Um pouco respondendo os questionamentos pertinentes do Leonardo. Na sequência, podemos passar a seguir aqui, a lista, deputado? Passa a palavra para o Daniel, Daniel Oliveira, para fazer também suas considerações. Finalmente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos os motoboys aqui nessa audiência pública. Sei que nem todos puderam comparecer, mas estamos bem representados aqui pela nossa classe. Gostaria de agradecer a palavra do seu deputado Carlos Henrique, que estamos bem representados, que este projeto de lei e essa regulamentação não nos representam. E eu gostaria de estar lendo aqui, seu deputado, o texto que eu deixei com o senhor, com a sua autorização. Posso ler aqui? Vamos lá. A pauta principal é a não regulamentação, por isso que a gente está aqui hoje. E eu vou começar a ler aqui, se eu der uma engasgada, a escrita foi um pouco rápida aqui, eu peço perdão aí. Apesar de não ter projeto de lei para regulamentar o trabalho em aplicativos para motociclistas, entendemos que com o projeto PL 12 2024 feito com foco aos motoristas de aplicativo, isso poderá vir a respingar em nós, motociclistas, já estamos deixando claro ao governo que não queremos nada parecido com a PL 12 2024, o governo já vem arrecadando em cima de impostos na hora da compra dos nossos veículos, com taxas de financiamento, como foi citado, IPVA, rumores do retorno do DPVAT, entre outros, combustível, que só tem aumentado nos últimos meses, itens de manutenção, como pneu, suspensão, relação, troca de óleo e outras peças em mão de obra. E estes itens de manutenção, muitas das vezes, seu custo é agravado devido à redução do seu tempo de vida útil, graças às más condições de pavimentação ou à não pavimentação, buracos na via, enfim, temos a ciência que o governo já arrecada mais do que o suficiente em cima dos nossos custos e do nosso trabalho. e que se quiserem influenciar nele, que seja para trazer benefícios, não arrecadando em cima do nosso trabalho, reduzir, não reduzindo nossos ganhos, enfim, já está difícil se manter com a atual realidade dos custos com a moto. Já tem sido sufocante e pesa, um impacto na hora de trazer o sustento para a nossa família. e como trabalhamos com as mesmas, os custos de sustento tendem a ser muito maiores do que os demais que não trabalham com a motocicleta. Somos pais de família, levamos o sustento para nossos lares, embaixo de sol, chuva, ignorância por parte de cliente, passageiros, donos de estabelecimento, alguns passageiros sem noção de postura em cima da motocicleta, multas exorbitantes, seguros, DPVAT, planos de saúde, MEI, e como se não bastasse, é comum entre os motociclistas uma má alimentação e os dizeres, quase sofriu um acidente hoje. Riscos de acidentes fatais, saímos sem a certeza que vamos voltar para casa e muitos não voltam. Mediante ao que foi citado e ciente que nem tudo foi citado, só queremos a influência do governo caso tragam melhorias, facilidades para o nosso dia a dia, mobilidade segura, segurança e cobrança de melhorias às plataformas que, inclusive, nós já estávamos organizando manifestações para melhorar, para cobrar os mesmos com uma lista de exigências, mas que precisou ser adiada pelo risco que acreditamos ser uma piora, um regresso com uma possível regulamentação. esse é o nosso texto que a gente confeccionou aí junto, eu acredito que represente nossa grande maioria aí, e a gente não quer essa regulamentação, que se for para ter algum projeto que seja realmente para beneficiar a isenção de IPVA, igual foi citado aqui, entendeu? E, no mais é isso, gostaria de agradecer aí a palavra e passar aí para o próximo a ser falado aí. Obrigado aí. Bem, agradeceu o Daniel pelas palavras, podemos dar sequência, né, gente? Vamos ver aqui o próximo inscrito, Gustavo Avelino. Boa tarde, agradeço por estar aqui, e também agradeço o deputado estadual Carlos Henrique, que nos apoiou, que abraçou essa causa aí para a gente estar aqui debatendo sobre essa PL do governo federal que não nos representa, também agradeço os outros deputados que estão aqui e a casa também. Hoje a casa não está cheia, mas, assim, muitos que já estão aqui, eu agradeço por estar aqui, por ter liberado, assim, para estar aqui com a gente de livre e espontânea vontade, e estão lutando aqui com garra, com força. Eu queria debater sobre o seguinte caso. O governo, ele veio para cobrar esses impostos que as empresas de aplicativos estão, assim, faturando no decorrer dos anos. Então, para ele, isso aí não é justo, ele acha isso não justo, essas coisas. Mas, assim, se for olhar nesse ponto de vista, o que acontece? Se ele for taxar esses pessoal, que é todos nós que trabalham, vai prejudicar muita gente. Então, ele inclui esse tal de sindicato. Esse sindicato vem falando que já conversou com a categoria. Nenhum deles chamou ninguém para conversar. Nenhum deles. Então, o que acontece? Vai entrar, assim, sem mais, sem menos, entre aspas, representando a classe, dizendo que vai defender várias coisas, várias coisas que vão acontecer, mas, no final das contas, se a gente recorre a eles, eles não têm aquela resposta imediata. Então, eu sou contra o sindicato e também sobre essa PL que está aí em vigor para falar que vai regulamentar as coisas. Já tem uma regulamentação que é do MEI. A maioria do pessoal que trabalha com aplicativo trabalha com o MEI, paga o MEI através disso. Alguns não pagam, mas gostaria que tivesse, se for para regulamentar, que todos que estão no aplicativo continuassem no MEI, não mudassem para o INSS, não precisasse pagar essa parte que ele está querendo que a gente pague na presidência, que é essa recardação. Então, eu acho que isso traz um prejuízo enorme para todo mundo que está na rua, trabalhando, sai cedo, ou alguns até pegam um serviço mais tarde, vamos supor, tem muitos motocas aí que pegam meio-dia, aí vai largar lá para as oito horas, entendeu? Da noite, o tempo que ele determina. Eu sou muito mais a favor do livre mercado, pelo seguinte caso, porque ele dá mais autonomia para cada cidadão responder da forma que ele quer e necessita, levar o seu sustento para casa e dali ele fazer o que ele quiser com o seu dinheiro, dependendo que ele esteja pagando os seus impostos. Mas obrigar a categoria a pagar o INSS, eu sou contra, entendeu? Porque nós já somos autônomo, nós fazemos parte do Simples Nacional. Então, se a gente já fazemos parte desse órgão, para que expulsar nós do MEI? eu acho que não tem justificativo. Então, se nós vivemos num país democrata, num país que é que é democrata, que dá ouvido às pessoas ouvir, então, temos que ouvir todas as categorias. Então, se aquela categoria ela não aceita, o certo seria o governo não obrigar no autoritarismo, colocar, impor isso que ele acha que é um bem maior da classe ou da categoria, dizendo, que sempre eles veem assim. Então, eu sou contra essa PL, reforço aqui, eu agradeço a oportunidade por estar falando, por estar expondo aqui, poucas palavras, desculpe, eu não tenho oratória de falar tão bem, mas agradeço muito e Deus abençoe a todos. Obrigado, Gustavo. Vamos lá, na sequência agora, a Lorraine, Lorraine Klisman. Boa tarde a todos, meu nome é Lorraine, sou motoguel há quatro anos. Agradecer a presença de todos que estão aqui com nós, a Assembleia que cedeu espaço, os deputados que estão nos apoiando. Gente, eu fiz um rascunho aqui que eu sou um pouco ruim de falar, se eu engasgar, vocês me perdoam. A gente escuta muito falar assim, ah, motoboy ganha bem, ganha quatro, cinco mil reais por mês. Ok, concordo com vocês, ganhamos bem, ganhamos, mas nós pagamos para trabalhar. Em cima desses quatro mil, as pessoas não vêem que a gente compra moto financiada para trabalhar e pagar moto financiada. Em cima desses quatro mil, as pessoas não vêem que a gente gasta em média de 30 a 40 reais todos os dias de gasolina. Toda semana uma troca de óleo. Na minha moto, por exemplo, eu gasto 60 reais de troca de óleo por semana. Vamos colocar em média o que é a meta de 80% dos motoboys, quatro mil reais por mês. Em cima desses quatro mil reais por mês, com a regulamentação dos 27,5%, quanto que o governo estaria ganhando em cima de nós de imposto? Mil e cem reais. Soblaria o quê? Dois mil e novecentos reais. Eu vou dar um exemplo por mim hoje. Mãe solo, com três filhos para cuidar. Minha primeira semana do iFood, pagar a prestação da minha moto. Minha segunda semana do iFood, pagar o aluguel da minha casa. Minha terceira semana, despesa de casa. A última semana sairia para quem? O lucro. Para mim. Com essa regulamentação, eu não teria essa semana de lucro, porque o dinheiro ficaria para onde? Para o imposto. Moto, hoje em dia, o que a gente gasta? Pneu. Eu falo por mim. A cada três meses, eu troco o meu pneu. 500, 600 reais um pneu. Relação da moto. Ou você tem a opção de colocar uma relação com retentor, sem retentor. Se você coloca sem retentor, a durabilidade é muito menor. Alimentação. Todos os dias, se você não tiver um fixo para você trabalhar. Um almoço mais em conta, 15 reais. que você gasta. Gasolina, já falei. Isso inclui embreagem da moto, inclui internet de telefone, inclui tudo. Mas outro ponto que eu queria falar para vocês. O governo quer regulamentação para a gente ficar segurado. Muitos de nós pagam MEI. Eu, por exemplo, eu pago. Se eu acidentar, se eu cair, se eu engravidar, eu estou assegurada. Eu acho que o governo não tem que preocupar com isso para nós, que nós, muitos, já estamos assegurados com isso pagando MEI. Nós trabalhamos sol, chuva, madrugada. Eu, principalmente, os meninos me mandei no grupo ontem. Duas horas da manhã eu estava rodando. Ah, e necessidade? Também. O porquê eu rodo de madrugada? É o horário que eu mais faço dinheiro. Estou na rua correndo risco de ser assaltada, de ser roubada, de vir um bêbado, me atropelar, me matar e meus filhos em casa. Isso ninguém vê. Isso o governo não vê. O governo só quer fazer isso para nos prejudicar e tomar mais imposto de nós. Outra coisa que eu queria falar. Nós seguramos o país na pandemia nas costas. Enquanto muitos estavam em casa no seu conforto, nós trabalhamos e levamos de uma flauda a um remédio a um lanche, um brigadeiro, duas, três horas da manhã. Isso o governo também não vê. Outra coisa que eu queria falar, muito importante. muitos de nós abrimos mão de passar o final de semana com a nossa família. Para quê? Para trabalhar. Porque é a hora que dá mais dinheiro. Isso o governo também não vê. Nós todos os dias estamos, sol, chuva, dia, noite. Eu, por exemplo, eu amo quando chove. Por quê? Eu vou para a rua e faço mais dinheiro. O aplicativo hoje está muito estável. Tem dia que a gente sai e faz dinheiro, tem dia que sai e não faz. Isso o governo não vê. O governo acha que todo dia a gente sai e faz R$ 200, R$ 300 e fica com o dinheiro, o lucro todo para nós. Só que nós não ficamos. Outra coisa que eu queria falar sobre o sindicato. O sindicato não nos representa. Eu compartilhei e comentei uma publicação de uma senhora que se diz a presidente do sindicato no Instagram. Eu virei para ela e falei com ela. A senhora já pegou uma bag, colocou nas costas, foi fazer a entrega? Ela foi lá e me bloqueou. Por que o sindicato não nos representa? Por isso. Eles não sabem o que é ficar 12, 14 ou às vezes 16 horas em cima de uma moto trabalhando. Por isso que eu falo e repito, o sindicato não nos representa. O governo tem que olhar ao nosso lado, nos favorecer, não querer nos jogar de ladeira abaixo. Um policial essa semana virou para mim e falou comigo assim, vocês ganham o mesmo tanto que nós, mas trabalhamos 16 horas, trabalhamos em uma moto correndo vários riscos. Isso é o que eu vou falar e vou repetir sempre. o governo não vê, o sindicato não nos representa, o governo da esquerda só quer nos afundar, nos colocar para baixo. Eu peço encarecidamente o apoio dos deputados. Obrigado mais uma vez e continue nos representando. Eu vou falar por mim, se regulamentar, eu vou ter que pegar os meus filhos e voltar para o interior, porque lá pelo menos o aluguel eu não vou pagar. Eu não vou conseguir viver. Trabalhamos dia e noite para fazer 200 reais, é muito dinheiro, é um dinheiro bom, mas em cima desses 200, além do imposto da gasolina, da troca de óleo, da manutenção, do pneu, tem um imposto da gasolina que diariamente a gente gasta, porque todos os dias tem que abastecer. Não sei falar muito bem, mas é o que eu queria deixar expressado aqui. Agradeço a todo mundo que veio e vamos seguir lutando com nós. Somos minorias, mas a minoria, se continuar junto, vai fazer diferença. Agradeço a oportunidade. Obrigado, Lohane. Na sequência, agora, o Silas Guedes. Boa tarde, galera. Eu não tenho muito para falar, porque realmente meus colegas já falaram quase tudo. Uma coisa que eu tenho aqui com dúvida de mim é por que, em média, a arrecadação do NSS é de 11% para todos. E o governo quer taxar a gente ainda em 27,5%. Querendo ou não, isso aí fora ainda seria do sindicato, que eles não estão colocando isso aí, que ainda vai ter uma arrecadação. Então, querendo ou não, infelizmente, não tem como essa proposta ser aceita. E uma frase que nem a gente falou realmente na movimentação nossa, se o governo taxar, os motocas vão parar mesmo, porque não tem como a gente trabalhar com essa estimativa que o governo quer passar para a gente. Valeu, galera. Muito obrigado. Bem, Silas. Agora, minha gente, o próximo inscrito aqui, na ordem, o Paulo César. Boa tarde, galera. Bom, como já me apresentaram, o Paulo César. Hoje, eu sou motorista por aplicativo também. Já trabalhei com outras plataformas, mas eu trabalho hoje com o delivery de comida. E quero que as minhas palavras representem como os meus colegas de mesa representou os motoboys. Como disse, trabalho hoje como delivery de comida, mas também já trabalhei como transporte de passageiros nas plataformas de transporte de passageiros. E tenho um pouquinho dessa experiência para passar para vocês. A regulamentação, ela não é benéfica a nós. Disso, todos nós motoboys que estamos por dentro do assunto, a gente sabe. E falando pela maioria, não somos a favor de nenhuma regulamentação. Deixando bem claro. E como a minha companheira de mesa falou, o sindicato não nos representa. Falando sobre o projeto de lei 12, 2024, a gente sabe que ela ainda não se direcionou a nós. Até então, a gente só comenta sobre os motoristas em quatro rodas. Certo? Mas a gente sabe que depois dessa lei sancionada, o nosso presidente da República já comentou também que o próximo seremos nós. Falou que a gente não vai deixar a outra plataforma ilesa e que vai pegar no pé até que esse projeto esteja sancionado. bom, entrando numa linha do tempo aqui, assim que a gente soube que esse projeto foi aprovado pelo nosso presidente da República, a gente rapidamente já entrou com a elaboração dos nossos movimentos, que foi o movimento que a gente chegou aqui na porta dia 25. Não só nós, os motoristas de aplicativo em quatro rodas, passageiros também, fizeram dia 11. e nós nos juntamos a eles para deixar ainda mais evidente o quanto somos contra essa regulamentação, o quanto isso é prejudicial a nós e a nossa fonte de renda. No objetivo de fortalecer, a gente se juntou. E não só deixar evidente ao governo, mas também a alguns colegas de trabalho que talvez não estejam por dentro e não sabem o quanto isso vai afetar a sua fonte de renda. hoje, eu, graças a Deus, faço faculdade, trabalho por aplicativo e, graças a Deus, eu consigo suprir o que eu tenho como encargo. O que eu tenho como encargo para pagar de moto, faculdade e em casa. Hoje, eu moro atualmente com meus pais, mas eu ainda ajudo em casa. Esse projeto de lei visa limitar as horas de trabalho e tirar o que a gente tem como essência no trabalho por aplicativo, que é o quê? A nossa liberdade de trabalho. Eu trabalho, estudo e, se precisar, no dia, se eu não bati a minha meta, eu trabalho novamente e bato a minha meta, volto satisfeito para casa. Se, na semana, eu não bati a minha meta, eu posso dedicar o meu sábado para a minha família, para o meu lazer e, no domingo, eu posso trabalhar contente, com sorriso no rosto de ir trabalhar, bater a minha meta e voltar satisfeito para casa. Essa é a essência que a gente tem como trabalho por aplicativo. Visto também que muitos entram como extra, não tem como fonte de renda principal. Bom, como o nosso colega de mesa também disse, foi determinado, no projeto, eles comentam lá que o sindicato se juntou, junto com as empresas de aplicativo e eu digo que eu não fui ouvido. E eles disseram que é bom que talvez R$ 17,00 por hora ou para os motoristas quatro rodas é bom, para o motorista quatro horas de quatro rodas, é bom R$ 32,00, mas os motoristas não foram escutados. O sindicato, ele não me representa por conta disso. e faço das palavras do deputado Eduardo, que não está presente no momento, mas ele já disse e me representou muito bem, o governo, ele já vem arrecadando com INSS 7%, não, com INSS ele já arrecada 7%, 7,5%, é o que o projeto de lei pretende. Só que com o MEI eu tenho os mesmos benefícios e pago 5%. Hoje, eu cheguei a fazer as minhas contas e, como exemplo, um exemplo, se eu for receber um salário mínimo e eu pago INSS, eu vou ter que contribuir com o governo através de, por lá, R$ 100,00. Se eu pago o MEI e vou ter que contribuir com o MEI, eu pago R$ 76,60. Olha a diferença. O outro deputado, ele chegou a comentar que a gente paga e faz jus ao pagamento deles, só que a gente já paga sobre tudo isso. A gente, quando a gente vai buscar um serviço emergencial, ele mesmo citou o SAMU, o João XXIII, a gente já paga por isso. Por que pedir mais? E, às vezes, a gente chega e não tem um atendimento, como eu posso dizer, sem ser tão pejorativo, não tem um atendimento decente e essas são as palavras que eu deixo e que eu tento representar a minha categoria. Eu quero ir embora hoje sabendo que eu representei e que o deputado Carlos Henrique vai representar nós também. O Eduardo, ele se mostrou também bastante em prol da nossa causa. Eu quero que, se for, infelizmente, colocar o dedo, que seja para colocar benefícios, igual citaram o IPVA. tem muitas outras coisas, a gente pode fazer faixa no meio da rua, coloca em todas as lojas obrigação para ter local de carga e descarga sem dar uma multa, porque acontece de a gente chegar, infelizmente, o local não tem um local para estacionar, eu deixo a minha moto na rua, vem o guarda ou seja lá quem for autoridade, vem e me multa ainda, mesmo sabendo que o meu baú está lá ou a minha bag está em cima da moto, sabe que eu estou trabalhando e infelizmente isso acontece. Se for para trazer benefício, que seja nessa finalidade, que se for para arrecadar pelo menos o benefício a gente tenha. E, novamente, eu digo não a regulamentação. Obrigado. Boa tarde. Agora, o próximo escrito, Carlos Alberto Menezes Calazansa. O Júnior, não, o Júnior. O Júnior? O Júnior falou. Oi. Bom, pessoal, boa noite a todo mundo. Queria deixar... Boa noite já, boa tarde já, quase já virando noite. Primeiramente, queria deixar bem claro aqui para todos aqui, eu não sou de nenhum sindicato porque as pessoas acham que eu sou de sindicato. Eu não faço parte de sindicato, não faço parte de associação. Eu sou apenas um ser humano cansado de ver pessoas decidindo coisas para nós, para a nossa classe. me candidatei a conselheiro de transporte e trânsito da cidade de Belo Horizonte, ao qual o prefeito Fuad Norman me nomeou como conselheiro representando o fórum do motociclista. Só que esse trabalho, deixando bem claro, é um trabalho que a gente faz voluntário. Eu não recebo nada para isso. Todas as reuniões que eu participo, ela é voluntária, eu vou por conta própria, eu gasto do meu bolso para participar dessas reuniões. E eu estou vendo aqui, a gente tem aqui vários colegas na mesa que exercem a mesma profissão que eu. Alguns mais novos aqui, acredito eu, até falo que eu sou aquele motoboy raiz, que eu sou aquele motoboy que comecei com a lista telefônica para achar a rua em Belo Horizonte. Você tinha que abrir um guia, chamava Guia Riviera, você tinha que abrir o guia, você tinha que abrir, procurar uma rua na cidade de Belo Horizonte. Hoje é muito fácil, hoje você tem um aplicativo que ele te leva, ele te mostra a foto da casa do cliente. E na época que eu comecei a trabalhar de motoboy, era bem difícil. Então vamos lá, vou entrar no assunto agora. Em 2009, o atual presidente hoje que nós temos, que é o Lula, ele decretou a lei de 2009, que é a lei que regulamenta a profissão de motoboy aqui na cidade de Belo Horizonte. Dentro dessa lei de 2009, ela tem um poder que ela dá ao município de poder aislar as suas leis, ao qual hoje, dentro da cidade de Belo Horizonte, a gente tem a lei 10.220, que regulamenta a profissão de motoboy aqui na cidade. Só que essa lei, deixando bem claro, ela foi criada debaixo dos panos, entre Sindicato dos Motociclistas, entre BH Trans, Prefeitura de Belo Horizonte, e foi sancionada essa lei, se não me engano, em 2011. Se eu não me falo a memória, se alguém souber a data certa, me corrija, por favor. Nisso aí, se cobrou da gente placa vermelha, se cobrou regulamentação, se cobrou cursos, nós fomos obrigados a fazer curso, a colocar uma placa vermelha na moto, a gente foi obrigado a pagar uma taxa para o sindicato, hoje a minha licença na BH Trans, ela é a 3.145. Eu vou arredondar aqui um número, só para vocês terem noção. Se você pegar um valor de 30 reais que a gente contribuiu para o sindicato, e colocar, às vezes, 3.145 motoboys que se legalizaram antes de mim, o sindicato arrecadou 94 mil reais. Agora, hoje, nós temos quase 10 mil motoboys legalizados, faz a conta, quanto que não entrou de dinheiro para o sindicato? Tem a taxa da BH Trans também, que nós fomos obrigados a contribuir para a BH Trans também, para poder ter uma licença ao qual que não se cobrava. A gente parava na Blitz, a polícia não cobrava, os órgãos fiscalizadores não cobravam. E para quê? Para não ter benefício algum. Então, o que está acontecendo hoje no cenário com vocês que são novos, a gente até brinca que alguns de vocês são filhos da pandemia. Por quê? Tinha uma moto, não tinha serviço, se cadastrou no aplicativo, começou a trabalhar no aplicativo e se tornaram os filhos da pandemia. Aprenderam a trabalhar na profissão, gostaram da profissão, porque hoje não tem nada mais gostoso que trabalhar com moto. Eu, pelo menos, eu amo e gosto muito de trabalhar com moto. Só que o que está acontecendo hoje no cenário é que se está repetindo o que aconteceu em 2011, 2012, começou a se cobrar a lei 10.220, aí a gente foi empurrando com a barriga, foi pedindo prazo, foi pedindo prazo. Em 2013, a polícia militar junto com os guardas, guardas municipais, junto com a prefeitura de Belo Horizonte, parou três pranchas na Praça Raul Soares e começou a prender nossas motos. Então, o que está acontecendo? O cenário só está se repetindo, por quê? Quem está no poder é o Lula, o Lula é sindicalista, ele é a favor do sindicato, então, ou seja, ele quer empurrar o sindicato com ela abaixo na boca do trabalhador e aí o que vai acontecer? Vai começar a se fiscalizar tudo de novo. Vai voltar tudo. O que aconteceu em 2013 só está mudando, só com o quê? Novos personagens que são vocês, trabalhadores. Então, a gente é contra esse tal de sindicato nos representar, a gente precisa fazer isso aqui que vocês fizeram, todos aqui estão de parabéns, o pessoal da manifestação, muitos aqui não puderam vir, mas todos que estão aqui presentes já estão de parabéns. É isso aqui que a gente precisa fazer, é mostrar a nossa indignação. Agora, precisa-se organizar a casa? Precisa. A gente tem que entender que está bagunçado, está muito bagunçado o sistema de entrega, mas que se faça não uma regulamentação para poder, ponto se diz, cobrar do trabalhador, mas que se faça uma regulação que organize a casa, que determine benefícios, que a gente tenha uma isenção para poder comprar uma moto. Hoje a gente compra uma moto, hoje uma moto, vou falar aqui uma moto simples, uma Honda, está R$ 19 mil, a gente trabalha com a moto, na hora que a gente vai vender a moto, a moto não vale R$ 10, porque é uma moto que está rodada, só que a gente paga o valor que uma pessoa que não trabalha com a moto, a gente paga o mesmo valor. Aí agora, quer enfiar sindicato com ela abaixo na boca da gente e não quer dar um benefício? Que se dê benefício, que se dê uma isenção de pneu, para a gente poder comprar um pneu mais barato, uma relação... Entendeu? Então é isso, pessoal. A gente é contra essa regulamentação, porque, na verdade, não foi se criada ainda uma regulamentação. Está sendo se criada essa PL para os motoristas. Só que isso vai respingar no trabalhador. Isso vai vir na gente. Então, assim, a gente já está mostrando a nossa indignação, entendeu? Que se faça, se for criar essa PL, que se crie, mas que ouça o trabalhador e que se traga benefícios para o trabalhador. Um outro ponto aqui também. Teve uma foto, a BH Trans postou hoje, uma foto lá de um evento que teve lá para trazer melhorias, para reduzir números de morte. Eu mesmo sou um dos enviadores do projeto de trazer a motofaixa azul aqui para BH, igual foi criado lá em São Paulo. Lá reduziu números de acidentes, lá reduziu números de morte. Agora, igual o senhor Calazan está aqui junto com a gente, nós tivemos duas audiências com a Uber, por quê? Pessoas que estavam morrendo no trânsito. pergunto se a prefeitura de Belo Horizonte apareceu lá para poder dar a sua palavra. Então, ou seja, a gente precisa é que se traga benefício para o trabalhador, é qualidade de vida, é melhorar as taxas, é isso que a gente precisa. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, Júnior. Agora eu passo a palavra para o senhor Calazans. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Pessoal, eu falo em nome do Ministério do Trabalho, eu acho que os mais novos devem ter ouvido falar recentemente de mim, Carlos Calazans, eu sou superintendente do trabalho em Minas, portanto, eu sou responsável por todo o trabalho do Estado pelo governo federal. Por todas as questões que acontecem nesse Estado, eu sou o responsável. Pelos acidentes de trabalho, pelo trabalho escravo, pelas questões das empresas, pelos trabalhadores que não estão cadastrados, pelas fiscalizações no Estado inteiro. E muitas coisas que foram ditas aqui, elas precisam ser melhor compreendidas. Por que precisam ser mais compreendidas? Faz seis meses, Cristiano, deputado, deputado Henrique, seis meses que eu estou discutindo essa matéria. O único Estado que trouxe duas vezes a UB e a 99 para discutir foi Minas Gerais, fui eu. Eu coloquei a UB e a 99 na mesa de negociação antes de ter projeto nenhum discutido. Para quê? Para discutir a situação trágica dos motoristas e das motocas. O único lugar no Brasil, e eles vieram, o Júnior que está aqui numa reunião, estava banido da Uber, acabou de falar, estava banido na última negociação com o chefe da Uber no Brasil, ele fez a reclamação, tinha duas plataformas dele, a Uber descobriu, nós exigimos e ele voltou à plataforma. Igual o Júnior, tem dezenas de milhares pelo país afora, que é banido da plataforma de forma autoritária pela Uber. Por que eu falo isso? Porque as motocas, os motocas, ou modal duas rodas, eu falo por seis meses estar discutindo com trabalhadores, com todo mundo, e atenção, todo mundo me conhece. Eu voltei para o Ministério do Trabalho agora, mas eu fui delegado federal do trabalho há 20 anos atrás, Minas Gerais todo. então eu volto para o mesmo cargo por quem militou a vida inteira na área do trabalho. E não tem uma pessoa nesse Estado que fez, pode ter igual, que fez mais luta em defesa do trabalhador que nós. E está aqui um grande trabalhador, Paulo César Fung, que junto comigo lutou a vida inteira em defesa da causa dos trabalhadores. Hoje parece muita gente falando do trabalhador, das causas do trabalhador, e nunca levantou uma faixa fez uma greve, fez um ato em defesa dos trabalhadores desse Estado. Nós fizemos um milhão. Mas não quero vangloriar isso, não. Quero dizer que eu estou discutindo essa questão o tempo todo. E lá, enfim, discutindo, debatendo as questões todas. O que nós temos no Brasil? Tem uma plataforma que hoje é a maior empregadora, disparada do Brasil, com um milhão e quatrocentos e cinquenta mil trabalhadores. Por que eu sei desses dados? Porque eu sei desses dados, porque eu discuti muito com a Uber. Nesses seis meses. O único lugar que discutiu. E não é possível uma plataforma ou um empregador chegar no Brasil, ter um milhão e quatrocentos mil trabalhadores, e não tem regras nenhuma. Não tem obrigação nenhuma. E de onde eles são? É uma plataforma de inteligência artificial dos Estados Unidos que chega no Brasil, é o maior empregador disparado e não paga um centavo de nada. Mas como? Se o sujeito abre uma bitaca e contrata cinco trabalhadores, ele paga um monte de coisa. E por que algum sujeito ou um grupo de sujeitos ou um grupo de investidores americanos chega num país e tem mais de um milhão de pessoas sobre a batuta deles sem pagar nada? Mas eles determinam quando a pessoa trabalha, como trabalha, determinam como a pessoa roda, ele coloca na plataforma a hora que quer, bane a hora que quer e bane muitas vezes e bane muitas vezes sem nenhuma justificativa. devolvo a palavra para vocês e depois em seguida. Sem nenhuma justificativa. Mas isso não foi eu que estou falando, eles falaram. Falaram na reunião com os motocas. Pena que eu convoquei as pessoas. O Júnior estava, estavam 15 pessoas, os motoboys, a mídia toda anunciou isso. Durante duas vezes eu fiz a reunião aberta, convocada pela rádio Tatiaia. Qual o problema? Com a presença das plataformas e ouviram durante três horas tudo o que vocês falaram, mas quem ouviu os representantes das plataformas. Não olham comigo. Foi feito, falado todas as coisas e coisas que não foram ditas aqui. Onde uma pessoa que está rodando em Belo Horizonte tem um ponto para descansar, para tomar uma água, para ir no banheiro. Não foi dito aqui em lugar nenhum. tem, tem. A Uber, a Uber 99 não tem lugar nenhum. Eu fui lá na, eu fui no, escutem, eu fui no MyFood. Eu fui no MyFood. A Uber colocou na reunião que está disposta a fazer três pontos, mas colocou na reunião, desde que discuta com a prefeitura. Mas, vamos lá, vocês estão discutindo com o governo federal comigo, o superintendente do trabalho. O Modal Dófio, é bom assim. O Modal Dófio Rodas, o Modal Dófio Rodas, e as motos, quem vive 24 horas no serviço. O Modal Dófio Rodas, o Modal Dófio Rodas, e as motos, não estão na regulamentação. Ainda. Não estão na regulamentação. Ainda. Não estão na regulamentação e não tem perspectiva. Pessoal, pessoal, só um minuto, só um minuto. Não, é bom o debate. É bom o debate. Não, mas, espera, eu estou coordenando o trabalho, o debate tem que ter um pouco de organização. Até aqui, nós conduzimos bem, todos foram ouvidos, pacientemente, ninguém foi interrompido. Todos foram ouvidos, pacientemente, com toda a educação e o calmo do mundo. por mais que o que ele está dizendo vocês possam discordar, terão a oportunidade de discordar novamente, que, quando ele terminar a fala, não encerra a audiência, não. Temos aqui sete inscritos do público e devolverei a palavra para a consideração final de todos os membros da mesa e ninguém vai ter prejuízo de poder ter uma réplica na audiência. Portanto, com a segurança que todo mundo vai poder falar novamente, se quiser, eu peço a compressão para que ele possa concluir o raciocínio e a gente vai dando continuidade para ouvir os demais. a gente vai conseguir cumprir bem a audiência, sim. Ok? Eles vão anotando tudo para poder fazer a réplica. Vamos lá. Então, de novo, o modal do Azul, do Azul, as motos, estão fora da regulamentação. De novo, não tem perspectiva de ideia. Por quê? Porque os aplicativos simplesmente são contra. E são contra mesmo. Por quê? Porque exploram o máximo, exploram. Eu estou falando como superintendente de trabalho. exploram o máximo os trabalhadores que lidam com as motos. Para eles, não tem nenhuma regra nem regulamentação. Ok? Então, não tem nenhuma perspectiva poupada do governo apresentar uma proposta. Quem está falando é o governo. Então, estou aqui com as motos falando que não tem nenhuma perspectiva. O que eu entendo de toda essa discussão? que regras vai existir para os aplicativos no Brasil. Vai existir regras. Do jeito que está, não pode e não vai continuar. Sem regra, não vai continuar. Muitos dizem, mas, Calazans, o governo quer arrecadar. A expectativa do governo, com a contribuição nos carros, só nos carros, o governo arrecada com os 20% dos aplicativos, dos donos dos aplicativos e os 7% dos motoristas para cobrir a previdência dos 27% que todos nós pagamos, o governo arrecadará em torno de 300 milhões. Em 2023, o Brasil sofreu 870 mil acidentes de trabalho. 180 mil de mortos. O governo gastou, com o custo dos acidentes no Brasil, 80 bilhões de reais. Só de acidentes de trabalho no Brasil, o governo gastou 80 bilhões. De quê? De custo com a previdência, custo com recuperação de pacientes, com destituição de vidas, com mortes, com indenização. O governo gastou 80 bilhões. Quem gastou? O povo. E como são os acidentes? Como aconteceu agora, no ano passado, na obra do Verde Mar, quando desmorou um barranco e matou quatro trabalhadores entre eles no engenheiro. Por isso, quando eu entende ter um buraco no Belvedere, todo mundo fala, calazão, entende ter um buraco, porque tinha sete trabalhadores trabalhando lá de baixo, sem nenhuma proteção. Só na Constituição Civil em Minas Gerais, morreram ano passado, morreram ano passado aqui no Estado, 35 pessoas, com custo de mais de 15 bilhões para o Estado. Por que eu falo isso? Por que eu sei disso? Porque eu tenho que saber disso. Porque eu fui agora recentemente no pronto-socorro que abriu uma ala especial de acidentados e é uma tragédia. E o custo todo, o custo inteiro de tudo, dessa tragédia, é do Estado. Então, nós estamos discutindo como regulamentar essa tragédia. E estamos discutindo com quem? Quem vem no Brasil e hoje emprega mais de um milhão de pessoas. Sem regras, sem pagar um centavo e vão pagar. E quais são as alíquotas? Ah, vou fazer as alíquotas, porque eu domino toda a proposta que está no governo. Então, vamos discutir de forma honesta. Só a contribuição. Vamos lá, a contribuição. Com base na contribuição de um trabalhador, suponhamos que o trabalhador pega, vamos pegar a contribuição mínima, para vocês terem uma ideia do que significa a contribuição da Previdência em termos de UB e trabalhador. Um trabalhador que vai contribuir com 7%, em uma escala que ele vai, porque na proposta o trabalhador, de novo, moda o carro e não tem ninguém aqui, e eu queria discutir, mas eu estou discutindo com eles, podem administrar trabalho, reúno com os motoristas a toda hora. Eu sou usuário do Uber e, de vez em quando, ando de motocicleta sem maior prazer, porque eu sou amigo de muitos e tenho prazer muito. E não tem muito problema disso. Então, o sujeito que vai receber que vai receber 5.649 reais para um valor em média de 30 reais a hora, ele vai contribuir para a Previdência com valor de 105 reais e vai receber descontado na plataforma 5.544 reais. Esta é a proposta real. e esta é a proposta real. Esta é a proposta real do governo para os carros. As motos estão fora e vai continuar. Quem está falando de novo é o governo. Pois bem, vamos supor que os trabalhadores... Então, vamos supor que a Uber vai pagar no Brasil inteiro os 20% do valor mínimo do valor mínimo que ela vai arrecadar. Mas ela vai pagar porque não pode jogar nas costas de um trabalhador de novo do carro porque a moto está fora o custo de pagar um mês sozinha. Isso não existe no Brasil porque nós temos no Brasil 105 milhões de trabalhadores dos quais os 105 tanto as empresas como os trabalhadores pagam a Previdência. Mas, de novo, o governo gasta 80 bilhões com custo da Previdência, com custo de acidentes do trabalho no Brasil, com custo real, geral, de que nós temos e o governo vai arrecadar 300 milhões. Só ontem porque tirou os municípios e está tentando tirar os municípios da arrecadação do governo, o governo perde 10 bilhões de arrecadação. Agora, quem é no país que fala sobre essa estrutura, essa organização? Atenção. Todas as vezes que tiveram discussões de regra sempre teve confusão. Vocês acham que no passado quando o governo propôs criar o fundo de garantia foi fácil? Quando o governo propôs criar o 13º, os empresários no Brasil aceitaram? Quando o governo propôs criar férias, aceitaram? Sempre teve confusão e sempre teve guerra. Mas sempre os governos passados e o atual entendiam que as regras são para todos e existem regras e as regras têm que existir. Por exemplo, é possível, então, saindo dos carros que não tem carro aqui, eu estou preparado para discutir com qualquer um sobre os valores, sobre a organização. Organização. O governo não vai dizer como os trabalhadores, nem deve dizer. Calasazzo, pediu para concluir? O governo não deve dizer como os trabalhadores vão se organizar. Não deve. Os trabalhadores se organizam da forma que quiser. Os trabalhadores se organizam da forma que quiser, através de associações, através de organizações. Os trabalhadores têm essa autonomia e devem sempre ter. Não joguem nem os mais novos, porque atingem os mais velhos, pedras de um sindicato. Não quero saber como os trabalhadores vão agir. Os sindicatos no Brasil, os sindicatos no Brasil. Mas por que eu falo? Porque eu falo. O sindicato no Brasil, o sindicato no Brasil, se continuar interrompendo, vou encerrar a audiência. Não, não, aí eu evoco a presidência para mim. O senhor não pode encerrar. Não, não. Aí eu evoco a presidência para mim. O senhor quer ver eu encerrar essa reunião? Não, eu evoco a presidência para mim. Não vai encerrar, não. Não vai encerrar. O senhor é popular, aqui está a representação popular, aqui está a representação popular, o senhor não vai encerrar na hora que o senhor quer. Eu evoco para mim. Eu chamei a... Eu chamei a... Eu chamei a audiência. Eu chamei a audiência. Eu chamei a audiência. Ela vai acontecer. De jeito nenhum. Está suspenso? Não. Não é... A comissão, convocar os carros, faço questão de vir, como representante do governo. E por que... Atenção. Porque não tem problema discutir o projeto. Uma coisa é discutir o projeto. Outra coisa, as pessoas discutirem, se gostam ou não do governo, se gostam ou não do presidente Lula. Isso é uma outra discussão. Ah, eu tenho raiva do Lula. Tudo que o Lula fizer, eu sou contra. Isso é uma coisa. Outra coisa é o projeto de lei. Debater o projeto de lei. De novo, eu estava falando dos sindicatos. Então, não ouçam, mas eu falo de novo. E não tem problema e nem vergonha dizer. Não ataquem os sindicatos. Há um debate, há um debate sobre se os sindicatos devem organizar ou não a categoria. E eu concordo com eles. Porque quem decide como organizar as motocas ou os carros são os trabalhadores. Por que eu faço isso? Porque eu faço isso a vida inteira. E eu faço isso desde a época da ditadura. Então, não tem problema. Quem organiza os trabalhadores são os próprios trabalhadores, não é o governo. Conclui, Calasense. E os trabalhadores têm autonomia para fazer isso. Agora, foi dos sindicatos e dos pais de vocês tudo o que nós temos. Se os trabalhadores hoje têm as oito horas, tem jornada de trabalho oito horas, tem direito às férias, tem direito a teste terceiro, foi as greves, foi as lutas do Brasil que foi feita por milhares de trabalhadores e pelos sindicatos. Foram sindicatos metalúrgicos, sindicatos professores, desbancários. Quem está dizendo isso sou eu. Então, não pisem, não joguem pedra em uma organização centenária, muito antes de vocês nascerem. E, para o governo, e para mim, agora só terminando, falando do modal quatro rodas, quatro rodas em Belo Horizonte, por favor. Um minuto, um minuto. Nós fizemos uma proposta, nós fizemos uma proposta, terminando, nós fizemos uma proposta agora para a prefeitura discutir e debater como organizar as motocas na cidade, o modal duas rodas, tanto para os trabalhadores que estão trabalhando com passageiros, com qual cilindrada vai usar, como vai usar, o tipo de, que, por exemplo, as plataformas podem e devem comprar e dar aos trabalhadores da moto os equipamentos de proteção, devem. Isso foi discutido, eu discuti no Ministério do Trabalho com as plataformas, fornecer equipamentos de proteção. Por exemplo, o seguro das motos e dos carros, a plataforma pode pagar, pode pagar e deve pagar. Então, tem muitas discussões sobre como regulamentar o trabalho aqui e como as plataformas devem organizar. E, ao invés de lutar pelas questões do governo, os trabalhadores, todos eles, tanto dos carros e das motos, lutem, porque hoje no Brasil tem duas grandes plataformas e principalmente uma que explora todos os dias os trabalhadores no Brasil e eu vou lutar para que isso acabe. Obrigado. Agora eu vou fazer... Gente, só para esclarecer novamente, temos aqui inscrições do público, nós vamos chamar. Depois, volta para a consideração final da mesa. Todos da mesa que quiserem se manifestar na consideração final, nós daremos a palavra. Ok? Primeiro escrito, o senhor Helber Rodrigues. Depois, na sequência... Aí, eu não estou entendendo aqui. O Helber, pode ser? Boa tarde a todos. O Helber, o Leonardo está pedindo para fazer uma intervenção... Deixa eu fazer... O senhor Calazans, o senhor está falando de projeto de lei, disso, daquilo, daquilo outro. Está aqui, 12, 20, 24. Está na minha mão. Parágrafo quinto. As empresas operadoras de aplicativos ficam autorizadas a implementar as seguintes plásticas, vem depois. Sem que isso configure relação de emprego. Se não tem relação de emprego, não tem vínculo, não tem que ser taxado, não tem que ser regulamentado. Agora, se você for assumir a responsabilidade de falar que as empresas vão arcar com o meu INSS do salário que eu ganho por mês, você entendeu? Me pagar minhas chelas e meu 10 terceiro, você pode pegar e regulamentar essa palhaçada que está aqui. Desculpa, gente. Helber. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, deputados, boa tarde, trabalhadores, secretários, todos que estão aqui presentes. A primeira coisa que eu queria falar é sobre a regulamentação dessa PL, que até o meu ponto de vista eu acho que é irregular, para não falar coisa pior. Por quê? Quando a gente vai contratar um funcionário é através diretamente com a empresa. O governo trata com a empresa todos os tributos, todos os impostos que devem ser pagos e a empresa contrata o seu funcionário, assina a sua carteira de trabalho e demanda ali o salário. Tem o mínimo, eu sou pedreiro, o sindicato nunca me representou nem na construção civil, não vai me representar agora como trabalhador autônomo. Então, eu queria dizer o seguinte, para regulamentar isso, do jeito que está, eu acho que está errado, porque não tem como você taxar diretamente do trabalhador sempre que a gente não tem um salário fixo. A gente, igual o senhor Calazano diz ali, que a gente é explorado pelo aplicativo, desculpe, mas a gente não é explorado pelo aplicativo. A gente trabalha a hora que a gente quer. Tudo bem que a gente não tenha uma taxação, um valor fixo pelas entregas nem pelas rotas, mas a gente tem um livre habito de trabalhar a hora que a gente quiser, correto? Segunda coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte, é irregular assim, por quê? Porque nenhum trabalhador nesse Brasil que trabalha com carteira assinada paga para trabalhar. A gente tem altos custos. Quando eu peço para meus parceiros para evitar um pouco postar o tanto que eles ganham, porque tem gente que trabalha 16, 17 horas, faz R$ 500 e posta na parte social para curtir de todo mundo, mas ele também não posta o tanto que ele gastou, o tanto que ele trabalhou, o tanto que ele tirou do lar dele para viver com os filhos, com a família para poder estar lá ganhando aquele dinheiro que ele ganhou, aquele valor que ele ganhou. Terceiro, senhor Calazans, queria replicar a você que você falou também que o governo coloca para a gente X. diz, senhor Calazans, primeiramente, eu trabalho de carteira assinada desde os meus 18 anos de ano na Constituição Civil. E desde os meus 18 anos de idade, hoje eu tenho 42, eu estou vendo o salário do trabalhador sendo defasado. Com essa lei, é o que vai acontecer com a gente que tem liberdade de levar um pouco a mais para o nosso ganha-pão em casa. Porque nem todo trabalhador de motoboy, nós somos autônomos, nós representamos não só os motoqueiros, nós representamos pedreiro que trabalha autônomo e paga seu MEI, nós representamos faxineira, representamos garçons, não somos só nós que somos autônomos. Então, se a gente aceitar que o governo traga essa taxa, porque isso, para mim, não é regulamentação, isso é taxa, porque não tem benefício nenhum. O trabalhador de carteira assinada, ele tem uma taxação? Tem, mas, no final das contas, ele tem fundo de garantia, 10 terceiros, férias, todos os benefícios que a gente não vai ter. Outra, a gente, para a gente poder resolver alguma coisa, coisa pessoal, a gente perde da renda da gente. Se eu quiser ir no posto e ser atendido, quem vai pagar meu atestado médico? O governo? Se eu precisar ficar cinco dias, ou eu estou aqui conversando com vocês com dor na boca, estou precisando tratar meus dentes. Hoje, se eu precisasse tratar meus dentes, quem ia pagar meu atestado? O governo? Por isso que eu falo com o senhor que essa taxação, para mim, isso não é regulamentação, isso para mim é taxação. Não tem benefício. Quando não tem benefício para o trabalhador, isso é irregular. Quando uma empresa, quando o governo quiser regulamentar, colocar a gente para trabalhar de carteira assinada, faça uma pesquisa vendo quanto é a renda da gente para poder ter um salário adequado, para a gente ter um benefício adequado, um fundo de garantia adequado, um DST ser adequado, uma férias adequada e outra. Salário maternidade adequado, porque a maioria de nós, quando sofre um acidente e chega no hospital para ser atendido, a gente não vai ser atendido como um cara de carteira assinada, a gente fica lá esperando horas e horas. Eu vejo vários dos meus parceiros sofrerem acidente de trabalho e ficam pedindo PIX de doação para poder ajudar no pagamento do médico, porque você fala que o governo não paga. O governo não paga, é mentira. Eu já sofri acidente. Paguei todos os remédios pelo meu custo. Agora, na exploração que o senhor falou que o aplicativo faz, beleza, tem uma exploração sim. A exploração que o aplicativo faz é não atender a gente, por exemplo, se sofrer um acidente, o aplicativo não paga nada. Mas aí, o senhor está querendo colocar que o governo vai se responsabilizar por uma coisa. O governo não se responsabiliza nem por ele, estou sendo sincero com o senhor. Então, se a gente, eu, tem a opção, todo mundo que está aqui tem a opção de trabalhar de carteira assinada. Pergunta se é alguém que quer trabalhar de carteira assinada. Todo mundo que está aqui, todo mundo que está aqui, todo mundo que está aqui tem uma profissão além de não ser motoboy. Pergunta para eles se eles querem voltar para a profissão deles antiga. Então, o que eu estou pedindo para o senhor é para o senhor, primeiramente, antes do senhor dar alguma declaração aqui falando sobre o aplicativo, sobre o trabalhador, faça uma pesquisa para a gente o porquê que a gente resolveu abrir mão de carteira assinada e sair para as ruas quando é no risco nem de voltar para casa para poder trazer um pouco a mais do ganha-pão. Igual a minha parceira falou ali, o salário de pedreiro que eu exerço, o salário de pedreiro que eu exerço, que está com salário defasado há mais de 10 anos, que nós construímos casa, construímos isso aqui, que o engenheiro pode estudar o que for, mas ele não consegue construir, está defasado há mais de 10 anos. Se eu for trabalhar de pedreiro hoje, que o salário está a 2 mil reais, eu tenho que pagar mil reais de pensão, mais 800 reais de aluguel, mais 980 reais do aluguel da minha moto, que eu pago o aluguel da minha moto, eu tenho uma moto estragada lá no pátio, do Detran, porque eu sofri um acidente, minha moto ainda estava com bom estado, era só fazer uma mínima manutenção, o policial, sem sequer, sem autoridade e sem conhecimento nenhum, colocou o PT na minha moto, e até hoje eu não consegui resolver a situação, minha moto está lá no pátio, há dois anos minha moto está lá no pátio, algum governo vem aqui para poder me ajudar a tirar minha moto lá do pátio? Para concluir, então eu falo o seguinte, gente, vamos continuar lutando para a gente ser livre, se a gente tiver com alguma insatisfação com o aplicativo, vamos lutar nós com o aplicativo, se o governo quiser taxar alguma coisa da gente, eu aceito sim, senhor Calasanzas, que o senhor me retire toda semana 11% do meu salário, mas que no final do ano o senhor me reponha 8% de tudo isso que o senhor arrecadou de mim, o senhor está disposto a fazer isso para mim, aí eu aceito essa taxação tranquilo, pode arrancar de 11%, mas quando chegar no final do ano, eu quero 8% restituído sobre tudo que o senhor arrecadou, porque desses 11% vão vir juros, vão vir um monte de coisa em benefício do governo, mas qual o benefício que o trabalhador tem? Você acha que os pessoal que não vieram aqui hoje, eles vieram aqui porque eles não estão nem aí para a reunião? Não, eles não vieram aqui porque eles não têm condição de parar e ficar aqui fazendo isso porque eles precisam trabalhar, eles precisam levar ao ganhar pão para o seu bolso. O senhor me desculpe eu levar diretamente para o senhor, mas é porque o senhor foi o único aqui que assumiu que está ao lado do governo com essa PL. O senhor me desculpe, mas essa PL não atende a mim, não atende os trabalhadores, não atende, e o sindicato também não representa a mim, nem o trabalhador e nem trabalhador em canto nenhum desse Brasil. Obrigado, pessoal, e boa tarde. Próximo inscrito, Patrick Portela e depois peço para ficar já em posição o Bruno Gomes. Gente, boa tarde, boa tarde, seu Calazan, boa tarde a todos. Eu queria aqui falar e reivindicar hoje o único direito que a gente tem, segundo o Partido Trabalhista que prega muito, que é a liberdade. Somos trabalhadores livres, autônomos, queremos ser reconhecidos dessa forma, como livre. Eu tenho a liberdade hoje, eu deito bacaninha lá no meu barraco, eu consigo pagar meu aluguel. Por quê? Porque eu saio de casa, eu tenho certeza que no início do mês eu vou conseguir pagar hoje, da forma que está hoje, sem regulamentar, sem nos escravizar, sem determinar quantas horas eu tenho que trabalhar, sem determinar quanto por hora vocês vão me pagar e quanto eu tenho que pagar para a Previdência Social. sindicato nunca representou ninguém. O senhor está entendendo? O senhor representa o governo mais corrupto da história, do Brasil. Então, por gentileza, nos respeite como trabalhador livre, como autônomo. A gente só quer do governo só o respeito de livre. Somos livres, queremos trabalhar livremente, não queremos ser taxados, não queremos que você impõe sobre nós o que devemos fazer ou o que devemos pagar ou quanto devemos pagar. pagamos nosso MEI, pagamos nossos impostos quando vamos abastecer a moto, quando vamos comprar roupa, quando vamos alimentar todo dia. Ela falou 15 reais e ela falou bem gentil. Um rango mais homem hoje é 20 reais para você se alimentar. Duas vezes no dia é 40 reais. Aí a gente produz 100 reais no dia e 40 reais foi para alimentação. Aí tem mais aí de você dividir 500 reais por 30, dá mais ou menos uns 30 reais, 34 reais para pagar meu aluguel. Já foi quase o que eu fiz no dia. Como o senhor quer colocar para nós, fazer nós entender que isso que você está falando é bom. É bom para nós. Se fosse bom para nós, não tinha ninguém que nós, a gente estava trabalhando. A gente não estava aqui brigando, de certa forma, brigando com vocês, não? O senhor entendeu? Se o senhor quer apoiar o seu governo, você tem todo o direito, mas que faça algo bom para nós. Você está na luta desde a época da ditadura, então o senhor já viu muita coisa, já cansou de ver isso aqui. Não debocha da gente, não. Por favor, respeita a gente como trabalhador, nos respeita como os livres. Somos livres, tem mais de um século e o país é livre. A gente só quer o direito de trabalhar sem ter que pagar essa fortuna para vocês. Você entendeu? Ou então, se for nos regulamentar, que seja mais justo com a gente, porque isso é injustiça. Onde que isso aí é justo? Alguém aqui nessa sala que acha que é justo? A gente só quer... O senhor não me representa, não representa ninguém aqui, o senhor representa o seu governo. Tudo bem, o senhor é livre, eu também sou livre. O senhor representa a democracia? Me representa, representa o que a democracia pega. Não existe uma democracia relativa, existe a democracia e a não democracia. A gente quer liberdade, liberdade de trabalho, liberdade de eu conseguir ir comer uma comida boa, eu conseguir pagar meu aluguel, eu não ficar devendo meu aluguel, eu pagar minha água, eu pagar minha luz. O que você está querendo fazer é me limitar. O que você está querendo fazer é me escravizar. Eu não sou a favor disso, não, eu não posso chegar aqui e bater a palma pelo que o senhor falou, não, de forma alguma. Eu estou ficando exaltado, eu encerro por aqui, eu agradeço a oportunidade de falar e é só isso. Eu só quero o direito de ser livre, porque somos livres. Segundo o Partido Trabalhista, que é um partido democrata, é democracia, somos livres. Nos respeite como trabalhador livre, é só isso que a gente quer, a gente não está pedindo ajuda nenhuma para vocês. Valeu, galera, obrigado aí. Bruno Gomes. Boa tarde a todos. Quero agradecer aí aos deputados, a todos que estão aqui, que representam a nossa classe, que estão de parabéns. O governo, ele fala muito de números, então vamos provar nos números aqui, não é número mentiroso não, tá, Salazar? O senhor já está representando o governo aqui, então o senhor pode conversar com a gente. Deixa eu só recusar essa chamada aqui, que aqui é mais importante. Na minha moto, eu gasto R$ 175 a R$ 200 por semana de combustível, vezes 4 dá R$ 800. Aí vem o seguro, que é R$ 230, R$ 800 mais R$ 230, que esse seguro é obrigação de ter aqui no Brasil, porque lá fora está cheio de ladrão que rouba moto para tomar cervejinha. você está entendendo? Então é o seguinte, o seguro vem a troca, depois vem a troca de óleo, que são R$ 2,60 por semana, dá R$ 240, R$ 1.270 para manter minha moto trabalhando na rua. Por que você não entra ajudando a manter essa despesa? Agora a gente sai de sol a sol, chuva a chuva para trabalhar, que o aplicativo não faz nada, o aplicativo somos nós. O trabalho todo, quem faz somos nós. Ele só intermedia, sentadinho e caladinho. Nós fazemos todo o trabalho pesado, aí na hora de a gente tirar o pouco que sobra para a gente levar para casa, a gente tem que pagar o quê? Uma extorsão, que isso não é imposto, isso para mim é extorsão. Você trabalha, você paga tudo o que a gente tem de moto, a despesa é toda nossa. Vocês não entram com nada. Na hora de a gente levar o sustento para casa, vocês querem uma parte. Isso que é democracia? Isso que é um governo do trabalhador? Que governo é esse? Se você tiver uma palavra, você me explica o que é isso, porque eu não sei o que é democracia no Brasil, não. Pode falar à vontade. Agora, deixa eu te falar, não existe trabalho escravo. Deus deu para nós o livre-arbítrio. E isso a gente tem aqui, o livre-arbítrio. Aplicativo não bota arma na cabeça de ninguém levando nós para trabalhar, não. Nós não somos obrigados, não. O que faz nós trabalhar a nossa necessidade? Porque o feijão está um absurdo. Arroz, carne, então, tem gente que nem come carne em casa. Você entendeu? Então, a gente optou pelo aplicativo porque é o que sumpre a nossa necessidade. O horário a gente faz de acordo com aquilo que a gente precisa. Não é aplicativo que obriga, não. Trabalha quem quer, a gente sai de casa porque quer, nossa despesa, quem banca, somos nós. E o INSS é uma forma de... É o seguinte, o INSS é do governo, aí tem o MEI. O MEI é mais barato. Não, mas você tem que comprar de mim, que sou do governo. É mais ou menos isso. Você é obrigado a pagar aquilo porque é do governo. Você entendeu? O MEI também vai para lá, mas, para nós, o mais beneficiado é o MEI. E outra, cadê a liberdade que a gente não tem de escolher o que é melhor para a gente? Isso é ditadura. A partir de que você não tem direito de escolher, responder por você, é ditadura. Porque o governo não ajuda nós em nada, praticamente. Aí, quando a gente consegue um trabalho que satisfaz a gente, satisfaz a nossa necessidade, trabalho digno, a gente sai, dá duro de sol a sol, chega no final do dia, vê que é compensatório, que vai dar para você quitar suas contas no final do mês, aí garantir um futuro melhor para o seu filho, uma melhoria na sua casa, uma alimentação melhor, vem o governo querer tirar. Então, é isso que eu tenho para falar. Se eu for falar, vou falar demais. Eu agradeço a oportunidade dos deputados. Estamos juntos e vamos lutar até o final. Obrigado, Erle. Obrigado, Bruno. Agora, o Erle. Erle Rodrigues. Então, aqui na sequência, depois do Erle, Felipe Rufio. Pode. Você quer falar? Boa tarde. Venho aqui agradecer ao senhor Carlos Henrique, nosso deputado, que abriu a casa para a gente. Fala mais pertinho. Agradecer ao deputado Carlos Henrique, que abriu a casa para a gente e me direcionar ao senhor Calazans. Por que o SACI? Já que o senhor defende o sindicato dos trabalhadores que está aí representando, então, tem muitos empresários por dentro que estão lá desmatando a Amazônia, que me tirou de lá, que me trouxe para cá, que me fez motoboy, que eu sustento a minha casa, eu levo um leite para a minha filha. Entendeu? Então, eu estou aqui em pró disso, lutando com meus parceiros aqui para a gente conquistar a nossa liberdade de trabalhar. O aplicativo, ele não nos explora. A gente faz 500, 400, 300 reais por dia, mas disso daí a gente realiza um sonho, que é de ter vários negros, assim como eu, estão sentados aqui. Dia a dia, a gente sofre preconceito, subindo ali no Belvedere, entregando um lanche, a pessoa nos olha como o quê? Ah, é negro, bandido, em cima de uma moto, não presta, mas negativo, em cima daquela moto, um negro com sangue correndo, ele corre em pró da sua família, em pró dos seus sonhos, em pró da sua liberdade e das suas conquistas. Hoje, o senhor pode ir lá na minha casa e ver, eu tenho carro, moto, deveria nem estar aqui falando, porque, pelas minhas oportunidades de vida, já era para ter descido a sete palmos. Mas, graças a Deus, eu estou aqui e optei em correr atrás e em andar com pessoas certas e buscar sempre o melhor para mim. Hoje, eu tenho uma vida digna, eu corro atrás, eu tenho um celular bom, eu posso passear com a minha filha, coisa de rico, sentar lá atrás e passear no carro, tomar um vento, coisa que muitas crianças hoje em dia olham um entregador de iFood e falam. Outro dia, eu estava na favela, eu vi uma criança falando, pô, mãe, por que esse entregador de iFood nunca entregou lá em casa? Aí me veio na cabeça o porquê do Saci. Eu e o Leonardo estamos criando um projeto aqui em BH que a gente vai inaugurar ainda, que a gente está para conversar. cada motoboy que está aqui mais focado, a gente vai tirar um valor da gente mesmo, que corre risco em cima da moto, a tudo, sol, chuva. Nós vamos doar três cestas, quatro cestas básicas por mês para uma família que precisa. Então, por que esse sindicato também não pega o dinheiro lá e vai lá e dá uma cesta, pergunta à mãe se está precisando de um leite, uma fralda para a criança? Até hoje eu não vi. E nós, simples, humilde, moradores de favela, estamos aí com esse sonho de chegar lá e ajudar alguém. Então, fica aí a minha fala. Obrigado. Próximo inscrito, o Eberson, e depois, na sequência, o Marcos Vinícius. Boa tarde a todos. Diálogo magnífico isso daí. Eu quero dizer, aprofundar um pouco mais, se os deputados sabem que todo dia falece um motoboy, todo dia um profissional de aplicativo é assassinado. Ontem mesmo foi um assassinado ali no tropical, mulher. Então, o que acontece? Quer regulamentar uma plataforma. Mas e os problemas? Por que não está resolvendo os problemas? Primeiro, para depois poder fazer isso daí. Dezembro, estava morrendo três, quatro motoboys por dia. Se vocês quiserem, a gente coloca vocês nos grupos, vocês vão ter noção do que acontece no dia a dia. A gente tem que falar a verdade, a realidade, não é só falar em dinheiro, não é só falar em condição, quanto que está ganhando, quanto que está pagando, sem não falar a realidade que está acontecendo com os motoboys. Por que o motoboy fica de 14 a 16 horas por dia na rua? Vocês sabem por quê? Sabe? Não, não é? A plataforma colocou milhares de pessoas, acabou de tirar a carteira, estão dirigindo nos aplicativos. Por que não colocou menos para os motoboys ganhar mais e trabalhar menos horas? Por que não fizeram isso? Estão querendo arrecadar dinheiro. Por que o governo não olhou para os motoboys e perguntou o que realmente quer, o que realmente precisa? Então, eu penso assim, tem muitos problemas e tem a solução, e o governo não está procurando resolver a solução. Então, só quer trazer mais problemas para a gente. Sou personal trainer, dou aula. Você acha quantos anos que vai durar uma vida de um motoboy? Não vai passar de 60, por quê? 16 horas em cima da moto. Não faz atividade física, alimenta mal, não toma água. Não, mal, mal, vai no banheiro. Por quê? O que o governo está fazendo? O trânsito. Cadê Transcom? Cadê Detran? Cadê Denit? Não resolve nada. O trânsito, os pessoal lá no celular, nos carros, e os motoboys têm que ficar desviando para um lado e para o outro. Não tem corredor. Você mesmo, o Salazar, falou em questão de quantos que gastou com fisioterapia, com remédio pessoal que se dentou no trânsito. E qual foi a solução para diminuir isso aí? Então, não adianta falar em querer recadar sem resolver os problemas. Essa é a minha visão. Eu penso muito nisso, eu trabalho muito nisso. Eu fico olhando o trânsito. Não tem corredor para os motoboys. Os pessoas não respeitam. É blitz o tempo todo em cima de motoboys. Vê placa. Olha só. Vê placa, vê canto de descarga, vê pneu. Espera aí. E os caminhoneiros? Espera aí. E os pessoal que estão andando no celular dentro do carro digitando? Espera aí. Ninguém está vendo isso? Não tem lugar para os motoboys estacionarem a moto no centro. Se param em cima de um passeio é multado. Então, gente, eu acho que a gente tem que discutir mais a solução do problema. É olhar a nossa demanda. É olhar o que está acontecendo com o motoboy. A qualidade de vida dos motoboys. Nós não podemos ficar pensando só em dinheiro, não. Nós não vivemos por dinheiro, não. Nós vivemos para ter qualidade de vida. Eu trabalho por qualidade de vida. Eu, se eu não tiver uma qualidade de vida, eu saio daquilo que não está prestando para mim. Então, todos aqui que trabalham, é para ter uma qualidade de vida melhor, não por dinheiro. Infelizmente, o dinheiro é consequência do nosso suor. Nós andamos de madrugada. Não tem salubridade, não tem precariedade. Nós andamos na chuva. Os aplicativos colocam tempo, não colocam regras. Então, vocês têm que pesquisar primeiro, antes de ir no trabalhador, ir nas empresas. Espera aí, qual que é as regras da empresa com o trabalhador? O que o aplicativo dá? O que a Uber fornece para os trabalhadores? A Uber está em uma corrida que paga R$ 4,30. Eu ligar a minha moto para ganhar R$ 4,30? R$ 4,23. Então, deveria olhar os erros primeiro, para depois vir com reglamentação, querer tentar cobrar os motoboys, que a gente sabe que, uma hora ou outra, isso vai acontecer. A gente sabe. Mas tem que resolver esses problemas primeiro. Então, eu peço aos deputados, se quiser, senta com a gente, vê os detalhes, vê esses problemas, vê o trânsito. Ou, projetaram, foi mais de 50 mil motos aqui, em BH, e o trânsito. E os corredores? Você vai em São Paulo, se ficar dois carros do lado, eles arrancam o retrovisor. O motoboy lá não tem isso, não. Aqui ainda, os motoboys, é tudo tranquilo, é da paz. Então, aproveita, gente. Senta, vamos conversar, vamos olhar a solução dos problemas. Não trazer mais problemas para a gente. Então, essa é a minha visão. Estou junto com essa turma aqui. O que deve é, e vamos embora para a guerra. Obrigado. Agora o Marcos Vinícius. E o último inscrito é o Peterson Ramos. Depois volta para a mesa. Boa noite, deputado Carlos. Boa noite, deputado Siqueira. Meio que meus colegas que antecederam a minha fala, falaram tudo o que eu queria falar. Eu só queria ressaltar ali, esqueci o nome dele, que quem criou as leis trabalhistas não foi sindicato, e sim Getúlio Vargas. E também queria fazer uma pergunta a você, entendeu? Para que sindicato com a classe que não vai ter vínculo trabalhista? Só isso que eu queria falar. Boa tarde, pessoal. Sou o Peterson, líder do Delivery Bom. A gente está se organizando para poder fazer um delivery coerente, saudável para todos, principalmente desde a coleta no estabelecimento, no trânsito, até a entrega, porque tem acontecido vários conflitos. E a gente tem preocupado muito em se organizar sobre isso. Criamos uma página. Eu e o Juninho fizemos o evento sobre segurança no trânsito recentemente. E foi um sucesso, gerou impacto social, e tem gerado comentários das pessoas. Eu anotei aqui alguns detalhes. Por exemplo, o aplicativo nasce da criatividade de uma pessoa. Uma pessoa estuda quatro ou até mais anos para desenvolver o aplicativo. Eu defendo o dono do aplicativo. Vou contra o senhor Calasanzo aí, infelizmente. Infelizmente não, ou felizmente. Me considero liberal, penso que o mercado se autoajuda, pois o mercado é feito pelas próprias pessoas. Quando você diz assim, empresa, por exemplo, mesmo o Cristiano Silveira falou aqui, as empresas. A empresa não se mexe sozinha, são feitas pelos seres humanos, pela criatividade das pessoas. Então, assim, como um cara que procurou conhecer um pouquinho sobre liberalismo, eu gosto de Adam Smith. A mão invisível de Adam Smith, ela regula tudo ali. Então, são as pessoas que contribuem com o mercado. Quando gira, é o mercado que constrói tudo. Quando a gente tem um Estado forte, normalmente, se tratando do Brasil, a gente tem um povo fraco. Então, quando a gente tem um povo forte, a gente também tem um Estado forte. Então, o PT, eu acho que a gente fica pensando assim, pô, vamos enfraquecer o povo para a gente se fortalecer. Não, vamos fazer do povo forte para ter um Estado forte também, poder contribuir com a infraestrutura, com ciclovias, com faixa azul, igual o Juninho está correndo atrás. Deixa eu só ver mais algum negócio aqui, porque eu estou um pouco nervoso. Defendemos um Estado menor, e assim o Estado de bem-estar social. Estado forte, ele é mais forte, igual falei. E também temos pontos de apoio. O senhor Calazans falou que a gente não tem ponto de apoio. Os aplicativos, eles estão incentivando a abertura de novos pontos de apoio. Temos empresários que são menos taxados. Eles recebem benefícios para que os pontos de apoio sejam abertos, com banheiro, internet, televisão, acomodação, o pessoal tem geladeira, micro-ondas e um monte de coisa. Um, eu acho que posso convidar o senhor para visitar lá, que é na Alagoas, 1182, na Savassi. O senhor gostou da estrutura? Muito bom. O pessoal dorme lá, encosta as costas. Entendeu? Entendeu? Vamos fazer uma matéria também dentro do Delivery Bom para poder mostrar isso aí e propagar mais. Então, os aplicativos, eles vieram para trazer essa liberdade econômica. Eu, como liberal, defendo o liberalismo. Sou totalmente contra o Estado grande, que era um Estado pequeno. Ainda o Brasil, eu acho que não viveu essa realidade. Disseram que liberais, eles cabiam dentro de uma Kombi. Eu acho que está aumentando essa galera aí. Entendeu? Melhorias têm chegado. E 10 conjuntas do dono dos apps, chamando os entregadores. Eu organizei um evento sobre segurança no trânsito, patrocinado pelo iFood. Do fundo, o iFood chega junto. E a gente está aí, né? Todo mundo aqui tem criatividade, pensa. E, como liberal, mais uma vez falando, valorizo demais a criatividade, porque, por mais que a gente subestime alguém que não tem formação profissional, não é técnico de nada, mas na cabecinha de cada um aqui sai alguma ideia. E, em um Estado grande, por exemplo, na Venezuela, onde ninguém está podendo fazer nada direito, não se tem criatividade, não tem comida, não tem nada, não tem aplicativo, não tem nada. Então, eu prefiro trabalhar no aplicativo e ter minha liberdade. Agora a palavra volta para a mesa, consulta aos membros da mesa, quem gostaria de fazer consideração? Eu posso falar com o senhor Kalazan? Pode falar. Lohane? Kalazan, eu queria te fazer um convite, se eu não se sentir constrangido em andar na minha garupa, pegar o meu bolsão, colocar nas costas do senhor, fazer uma correria comigo, vou colocar o mínimo, oito horas. O senhor topa? Colocar o bolsão para o senhor ver como é ganhar um dinheiro em cima de uma moto? O sindicato fala muito que é nosso a favor, que está conosco, que é melhoria para nós, mas vocês todos ganham dinheiro onde? Sentado dentro de uma sala com a ar-condicionar ligado. Eu quero ver ganhar dinheiro, igual nós, em cima de uma moto. Sol, chuva, frio, calor, carregando peso, carregando pessoas. O senhor topa fazer comigo? Se eu se sentir constrangido, eu tenho certeza que qualquer um dos outros nossos amigos coloca o senhor na garupa e vai fazer a entrega. O senhor topa? O senhor topa? Não, a minha moto está muito interessante. A BEG está ali, porque falar de... O senhor fala... Uma hora, só, só. Nem uma hora aqui para a minha garupa. Por aí, por aí. Por aí, gente. O senhor fala muito que é para a nossa melhoria, é para o nosso bem-estar. Vamos fazer parte do nosso bem-estar? A carga horária mínima, oito horas. Vamos oito horas trabalhar? O senhor falou aí que o senhor é usuário do Uber. Eu tenho certeza que o senhor é usuário do Uber Black. O senhor nunca pegou um Uber Moto, nunca pegou um capacete da 99, que milhões de pessoas colocam na cabeça diariamente e foi fazer uma... Foi para a casa do senhor. Foi um deslocamento daqui até 2km. Isso eu tenho certeza. Agora, só uma pergunta. Estamos aqui para melhoria, estamos aqui lutando contra a regulamentação, contra o sindicato. Eu, até agora, estou sem entender como que o senhor teve a ousadia de sentar aí e nos atacar. Por nós, o senhor não foi convidado. É muita ousadia. Eu achei muita ousadia. E, além de ousadia, falta de respeito. Não sei se o senhor tem filha, se o senhor tem esposa, mas o senhor deve ter irmã, sobrinha. Se algum dia, alguma delas, se alguma mulher da sua família tiver a disponibilidade que eu tenho, eu pego o meu salário de 4 mil e passo para o senhor passar para ela. Eu estou esperando uma resposta. O senhor falou 15 minutos atacando. Ele vai responder depois, Lorraine. No final, quando for a palavra dele, ele responderá. Agora o senhor podia se defender. Eu estou sem acreditar. Como que o senhor teve essa ousadia de sentar e nos atacar? A gente está com foto aqui do senhor do lado do representante, o presidente do sindicato de BH. Ele que mandou o senhor entrar. O número que está no nosso grupo, o senhor é infiltrado? Não, eu convidei o Calazan para estar na audiência. Entendi. Mas eu acho muita ousadia. Eu jamais. É o que falam. Minoria é minoria. Ele é o único aqui que está atacando. Ou pode ter mais infiltrados. Pelo que eu estou vendo, ele é minoria. De estar nos atacando. Eu não teria essa ousadia nunca. Ele está achando que é só isso daqui. Mas atrás disso aqui, tem milhares de mãe, pai, trabalhador honesto. É só isso que eu queria falar com o senhor. O senhor falou que é usuário do Uber. Deixa a gente ver uma corridinha de moto. O senhor está falando que temos um salário bom e tal e tudo. Vamos na minha garupa. Só oito horas. Horário de pico. Centro de BH. Savas. Por favor. Deixa eu falar. Eu. Paulo César. Paulo César. Eu. O senhor veio, foi para debater com o motorista de carro ou defender talvez um partido. Porque aqui a gente veio atrás de melhoras. A gente veio atrás de melhoras, igual o rapaz falou ali de blusa branca, esqueci o nome dele. Cleberson. O Eberson. O Eberson. Ele te fez um questionamento em que eu quero ver o senhor responder sem dar voltas. Porque o senhor falou de números e números, mas não respondeu, não disse soluções. Igual ontem mesmo, a gente pode ver que na Olito Meirebes, Avenida do Barreiro, a gente teve um enchente absurdo, onde era isso impossível de trafegar. E, se está entrando dinheiro, onde está a solução? Se o senhor defendesse tanto o sindicato, como o senhor... Se o senhor defendesse tanto o agente, trabalhador, que quer ser livre, como o senhor defende o sindicato, eu tenho certeza que a gente não estaria aqui em uma audiência no auditório. Outra coisa, a gente tem posto, sim, e nunca que a Uber, eu trabalhando na Uber como Ubermoto, ou passageiro, que for outra plataforma, me obrigou a trabalhar certa hora ou algo do tipo. O senhor falou isso. A gente tem liberdade de orar e é sobre isso que a gente está lutando. Novamente, quero fazer a observação sobre as voltas que o senhor deu e não nos respondeu. E você também falou sobre a Uber estar no Brasil, ser uma plataforma estrangeira que chega, mas, como o nosso deputado Eduardo, que não está mais presente, ele disse, agora que a economia aqueceu, porque a Uber está no Brasil desde 2014, pode pesquisar, mas, agora que a economia aqueceu, ela não pode ficar ou algo do tipo, ou não pode ficar da forma que está gerando lucro? Só isso. Quem mais? Posso falar? Pode ir? Bom, primeiramente, eu gostaria de, mais uma vez, ressaltar a importância de todos aqui. Certo? Acredito que estamos sendo muito bem representados pela fala de cada um que esteve ali. Gostei, fomos muito bem representados e gostaria também de fazer um convite a todos no final da audiência para a gente estar confeccionando um grupo nosso, entendeu? Para ajudar a disseminar a nossa voz e falar mesmo, levar a mensagem para cada um dos nossos aí, expandir nossa mensagem. E gostaria de voltar aqui no começo da reunião, certo? Já que o senhor Calazans, ele disse que, ele, na mesma fala, foi até um pouco contraditório, na mesma fala que ele fala que é a favor do sindicato, é a favor da regulamentação, ele fala também que podemos nos resolver entre nós mesmos. Ele falou isso. Certo? E eu volto no começo da reunião, onde foi falado pelo deputado Carlos Henrique e pelo deputado Eduardo Azevedo a respeito do livre comércio. O que seria o livre comércio? A não influência do governo. Então, qual que é a justificativa para a gente estar pautando uma possível regulamentação, um projeto de lei desfavorecendo a gente, entendeu? Se nós que estamos aqui estamos brigando pela liberdade social e econômica, que é sem... Inclusive, foi feita uma faixa na nossa manifestação, escrito assim, uma frase muito forte, o dedo do governo reduz nossos ganhos, que realmente é o que tem acontecido com esse projeto de lei. A gente não quer a influência do governo no nosso trabalho. Justamente por isso a gente citou essa frase, o dedo do governo reduz nosso ganho. A gente quer a liberdade social e a liberdade econômica, de poder trabalhar a hora que a gente quer e poder correr atrás dos nossos ganhos. Eu fiz algum esboço aqui e, claro que não vou falar da melhor forma, mas vou só ressaltar alguns pontos importantes dessa reunião aqui, certo? Então, pois bem, eu fiz uma anotação aqui para ser ressaltado. A questão que já não está bom, nosso dia a dia já não está sendo tão produtivo. Nossos ganhos... A gente corre atrás para arcar com nossas coisas, comprar nossas coisas, levar o sustento para a nossa casa, entendeu? E, justamente por conta desse projeto de lei, a gente precisou parar realmente essa manifestação em prol das melhorias para a gente pausar essa regulamentação, que isso não está nos favorecendo, de fato. É claro que ele destacou também a fala de que não existe projeto de lei para os motociclistas, mas todo mundo aqui já está ciente disso. A gente está até, inclusive, um passo à frente, porque a gente não quer que isso seja nem pautado. A gente não quer esse projeto de lei, a gente quer realmente melhorias. E também queria ressaltar que, se o governo for interferir, que seja somente para ajudar nos assuntos de cobrança à plataforma, ao nosso favor, não regulamentando, mas intercedendo por nós, entendeu? Então, mais uma vez, é indiscutível essa questão do sindicato, da regulamentação, já que estamos aqui com o deputado Carlos Henrique, deputado Eduardo Azevedo, que inicialmente falaram sobre a liberdade de comércio, o livre comércio, deixa para quem tem que resolver os nossos problemas, que sejam as plataformas, que o governo influencie somente mesmo para nos ajudar a cobrar nossos direitos, enfim. Não mais é isso aí, só queria falar isso mesmo. Silas? Silas? Léo? Eu tenho um texto aqui que eu entendi... Léo, você vai falando antes de Silas? Pode falar, Silas. Depois passa para o Léo. Eu tenho um pensamento aqui, galera, que é o seguinte, como o Correio está dando um prejuízo enorme no governo, e o que eles estão querendo fazer? estão querendo realmente colocar essa plataforma, como se diz, tirar as plataformas e colocar uma plataforma do governo. E, querendo ou não, quem que vai comandar tudo? O governo. Aí vai, querendo ou não, é 27,5%, mais imposto disso, mais imposto daquilo, e só o governo vai mandar em tudo. Entendeu? Aí é mercado livre que vai sair fora, como o governo, não, eles realmente estão tomando esse prejuízo, o que o governo vai fazer? Ele vai colocar o dedinho dele lá e os mercados livres, a galera vai sair, quem vai fazer as entregas? Só o Correio, né? Então, querendo ou não, é um pensamento que eu tenho assim, né? Mais para frente, que eles estão querendo fazer isso aí, é taxar, é realmente tirar os aplicativos do Brasil para colocar um aplicativo do governo. Entendeu? Para realmente, aí que eles vão fazer escravo mesmo a gente. é um pensamento que eu tenho futuramente, que é isso aí. Léo? Obrigado. Rapaziada, obrigado por me dar a palavra novamente. Eu vou falar primeiro, daí você fala no final. Pode falar, Juninho, mete branca. Bom, pessoal, a gente precisa entender aqui, eu não estou defendendo nenhum lado, não estou defendendo nenhum outro. A gente, primeiramente, todos nós aqui, nós somos trabalhadores. Então, eu acho que o respeito, ele vem em primeiro lugar. Tanto o que o senhor Calazan falou, acho que a gente tem que respeitar a opinião dele. É a opinião dele, cada um tem a sua opinião. Eu tenho a minha, o meu amigo aqui tem a dele, todos nós temos a nossa opinião. Então, o que acontece, pessoal? De uma forma até bem direta, o senhor Calazan, ele me ajudou na minha renda. Por quê? Ele fez uma reunião junto com a Uber, junto com a 99, eu estava banido da plataforma, deixando bem claro, eu estava banido. Nesta reunião, a gente obteve um contato da Uber direto, eu estou hoje com o contato da Uber. Quem está banido na plataforma, entre em contato comigo, nós vamos mandar um e-mail para o Pedro da Uber para a gente poder tentar voltar à conta dos trabalhadores. Então, assim, é a opinião do senhor Calazan, a gente tem que respeitar. Eu acho que o respeito vem em primeiro lugar. E, para a gente poder mudar essa situação, sabe o que a gente tem que fazer? É eleger um deputado estadual, um federal e um vereador na cidade, que aí a gente para com esse negócio e fica terceirizando o político. Aí nós vamos, nós vamos decidir o que é bom para nós. É isso que nós temos que fazer. Muito obrigado. Alguém mais vai falar alguma coisa, gente? Então, deixa eu fechar que... O companheiro, que o... Gustavo. O senhor Salazan, Salazan mesmo, não é? O que acontece? Ele falou que a gente, nós, motoboy, a gente mesmo se ajuda. Eu e o pessoal da manifestação, nós estávamos organizando, fazer uma assessoria de motoboys em BH também. Nós estamos pensando nesse projeto também. E, se tudo der certo, nós vamos ter também. Então, vai ter mais força da gente se ajudar e correr atrás dos nossos benefícios de melhoria de plataforma, correr atrás desse livre mercado que tem levado muitos benefícios para cada família que corre atrás, entendeu? Cada um aqui que está corre atrás. Então, a gente está atrás dessa melhoria, entendeu? Dessa assessoria de motoboys de BH. E agradeço. Boa, rapaziada. Vamos dar uma palavra aqui novamente? Seu Calazan, você vem falando aí de número de gastos de bilhões, disso, daquilo, daquilo outro. Fala para o seu presidente cobrar o dinheiro de Cuba que ele perdoa a dívida do dinheiro que ele emprestou para eles e eles não pagaram. Dinheiro que emprestou para a Venezuela e não foi pago. Dinheiro que foi emprestado para a Argentina e não foi pago. Manda cobrar para encher o caixa do Brasil. Não é do nosso bolso que o caixa tem que encher, não. Vai perdoar a dívida de país de esquerda lá de fora, de país comunista, tira do bolso dele, da conta dele, não do meu bolso, do bolso do cidadão trabalhador, do bolso do brasileiro. Agora eu vou falar do INSS para o senhor. Isso aqui que vai servir para o senhor sobre o INSS, o meu pensamento. Eu não ia falar, não, mas como já está escrito aqui, eu vou ler para todo mundo. Essa regulamentação está vindo somente para arrecadar mais impostos. Está aqui, quem tiver dúvida, eu tiro o xerox do meu bolso, eu pago. Pode ler aqui e ver se tem algum benefício, a não ser se você está achado. Se o senhor não leu, pega e lê aqui. Falou, seu Calasano, se falar que tem algum benefício. Você não sabe de nada. Para se arrecadar mais imposto, com a desculpa de nos colocar no INSS, que é uma pirâmide financeira o INSS, porque eu não pago nada para mim, eu pago para a aposentadoria da minha avó, que ela pagou para a aposentadoria do avô dela, que eu banco o salário dos aposentados. Eu não estou bancando nada para mim no futuro, pagando meu MEI e nem pagando meu INSS. Eu estou bancando é quem está lá usufruindo. Não tem nada de lucro para mim. Voltando ao assunto. Pois é pago, o INSS é uma pirâmide financeira, pois é pago pelos jovens para pagar a aposentadoria do mais zero. eu gostaria muito que o INSS fosse justo, que quando eu pagasse meus 35 anos, trabalhasse meus 35 anos, viesse alguém de lá e falasse comigo, você tem o direito de escolha, você pode pegar todo o dinheiro que você investiu durante esses 35 anos, como é feito na previdência privada, e você faz o que você quiser com o seu dinheiro e assume sua responsabilidade da sua vida. ou você pega X por mês, que vai ser como se fosse a sua aposentadoria. Correto? Não adianta nada eu pagar um monte de imposto e eu não vou ter benefício nenhum, eu não vou aposentar, porque está aqui, não tem nenhum vínculo. Se já para carro, que você vem abrindo a boca para falar que é só de carro que está falando, se para carro já está ruim, para nós motoqueiros vai ficar pior ainda. porque em setembro, não sei se o Júnior estava lá, eu nem sei se você foi lá, quero nem saber também, porque o que o senhor falou para mim aqui, sua ideia para mim não vale nada, nem sei se você estava lá, tinha outros amigos em setembro que foram lá que não deixaram sair nada escrito para os motoqueiros, porque queria 35% o sindicato dos motoqueiros, que eu não conheço ninguém do sindicato, você conhece, irmão? Você conhece presidente, algum de vocês votou nisso aí? Eu também não conheço não, então não me representa. Presidente de sindicato veio aceitando do governo falar que nós motoqueiros temos que receber 12 reais por hora trabalhada? Vocês tem que ter vergonha na cara, 12 reais por hora eu não vou pagar nem a gasolina da minha moto, nem a minha prestação, eu vou morrer de fome se eu for receber isso. E aí veio o iFood para intervir no meio e falou que pagava 17 reais por hora. Minha moto não recebe nem por hora não, meu mano, minha moto roda por quilômetro, meu combustível é taxado por quilometragem, o pneu da minha moto dura quilometragem, não é hora trabalhada, então está tudo errado nessa palhaçada dessa PL aqui que vocês estão querendo fazer. Está aqui na minha mão, eu já li isso aqui mais de 200 vezes para achar algum benefício e não tem nenhum, nenhum. Esse papel aqui serve nem para usar o banheiro, não serve. Isso é bosta aqui. mas voltando ao assunto, rapaziada. Essa regulamentação só é para arrecadar imposto, não tem benefício. Está aqui, quem quiser ler, eu pago xerox. Não tem benefício. Eu quero que o senhor me prove benefício que eu vou ter e eu vou ser taxado no imposto e não vou ter vínculo nenhum com a empresa ainda, porque é o que está escrito aqui. Se o senhor não lê, eu estou lendo. Está escrito aqui. Que benefício que é esse que eu vou ter, que você veio falando aí que está beneficiando do trabalhador. O senhor defende um sindicato corrupto que está lá dentro, lá só para arrecadar dinheiro, que não nos representa. Nem o sindicato de motorista, nem de motoboy. Então, tira a sua reflexão, igual a minha amiga Lohan te convidou. Eu te convido também, minha moto é uma pop, mas eu pego a moto da Lohan, que é uma 250, que é o suficiente para poder carregar alguém na garupa, que é uma 110, não vai dar, não. Trabalha comigo. Não precisa ser 12 horas, não, só 6. O horário de um telemarketing de trabalho, trabalha um horário de almoço comigo de 10 horas da manhã até 4 horas da tarde, põe o bolso nas costas e o senhor vai ver o que a gente passa. Depois o senhor tira as suas conclusões de vir falar que a gente está sendo beneficiado em qualquer coisa, porque não tem benefício nenhum, nem nada que o senhor falou, nem nada que o sindicato está falando, nem nada que o governo ainda nos oferecer. A gente quer independência de trabalho. Você veio falando aí de imposto, disso, daquilo, daquilo outro. Se eu pago o meu MEI, eu não estou pagando minha aposentadoria no final, não, não é a mesma coisa que o INSS não, então para que vocês querem me taxar de mais imposto ainda? Cadê o meu direito? Eu sou empreendedor individual, eu sou um micro empresário. Qual foi meu investimento? Minha moto, que eu pago a prestação dela todo mês, é ali que está meu investimento, para eu poder tirar meus ganhos, para poder cuidar do meu filho que está lá em Portugal e eu poder mandar dinheiro para ele, para poder dar ele as coisas lá, para eu poder sustentar minha filha que mora aqui em Belo Horizonte, na casa da minha mãe, porque ela não tem mãe. Eu crio minha filha sozinho desde quando ela nasceu e eu tenho a guarda dela. Eu sei o tanto que gasta uma pessoa para poder criar um filho e o tanto que eu tenho que ganhar. Então, para o senhor que está no ar-condicionado, está na Aspampa ganhando um salário até bacana, não vem falar que está beneficiando nós, não, porque o senhor não está no trecho para poder ver o que a gente passa. na chuva, no sol, você entendeu? Com o carro fechando a gente, não nos respeitando, quer vir falar de acidente aí? Vamos falar de acidente, está tudo internado lá no João 23, pega o boletim de ocorrência, em 80% dos boletim de ocorrência, quem está errado é o motorista, não é o motoqueiro. Então, você não pode vir jogar a culpa na gente de nada. Você entendeu o que você vem falando? Tem de acidente, de morte, disso, daquilo, daquilo, agora eu quero, só para finalizar, eu quero que o senhor está falando negócio de Uber, disso, daquilo, bota o cio da Uber, da 99, do iFood, para poder sentar na frente nossa, de trabalhador, de sindicato que vocês escolheram algumas pessoas, que eu não vou falar a palavra que eu quero falar aqui não, quase de respeito com a casa, com as pessoas que vocês colocaram lá dentro para poder nos roubar, que é isso que ele faz, porque eu vou ter que trabalhar um dia do meu ano para o sindicato, para poder pagar taxa sindical, pagar imposto, pagar isso, aquilo, aquilo, vai ser me revertido em qual benefício? Nenhum, nenhum benefício, então eu não aceito, assim como a maioria dos motoristas e dos motoqueiros, não aceito nenhum tipo de regulamentação sobre o nosso trabalho, nós somos independentes, microempreendedores individuais, nós somos nossos patrões, eu finalizo com essa fala, eu não trabalho para o iFood, eu não trabalho para a Uber, eu não trabalho para a 99, eu trabalho para mim, porque se as portas dos aplicativos estiverem fechadas, vai voltar a ser igual antigamente, nós vamos trabalhar em loja, autônomo, e vamos continuar ganhando o mesmo tanto que a gente ganhava e governo nenhum vai botar a mão, porque nós vamos ser taxados como desempregados, agora que eu olhar o tanto que eu ganho, porque eu tive uma melhoria de vida depois da pandemia, porque eu fico em cima da minha moto trabalhando ali, correndo atrás dos meus sonhos, dos sonhos dos meus filhos, e após a pandemia a gente subiu um degrau e agora vocês estão querendo vir tirar do nosso bolso? Não aceito, da mesma forma que penso que nenhum outro motorista de aplicativo, nem motoboy tem que aceitar mexer no nosso bolso. Deus abençoe nossa noite. Obrigado. Só uma pequena observação aqui para encerrar e passar a palavra para o senhor Calazans. Acho que é nítido a insatisfação de todos com isso aí e queria ressaltar, acredito que eu falo por todos aqui, que a gente vai até o final com isso aí. E vendo, estamos confiando também em todos os deputados aqui presentes para votar contrário a essa regulamentação lá em Brasília. E gostaria de convidar também o senhor deputado Carlos Henrique a falar um pouco sobre a associação que o senhor queria criar para que todos aqui estejam cientes. Obrigado. Ok, deputado Carlos Henrique falará no final. Calazans. Então, bom, de novo, eu falo em nome do governo como superintendente do trabalho e algumas pessoas atacaram eu pessoalmente. Não me ataquem sem me conhecer. Não me ataquem sem me conhecer. Não me ataquem sem me conhecer. Eu sou Carlos Calazans, fui delegado do trabalho em Minas Gerais durante oito anos, há vinte anos atrás. Durante a minha gestão do Ministério do Trabalho, combatendo o trabalho escravo nesse estado, eu tive uma equipe toda assassinada em Unaí. E até hoje, eu luto por justiça para colocar na cadeia quem matou por tiro na cabeça a minha equipe. Então, não me ataquem sem me conhecer. Eu voltei para o Ministério do Trabalho e já falei aqui poucas vezes nesse estado alguém lutou tanto pelo trabalhador como eu. E, só pelo fato, só pelo fato do Júnior falar que uma ação minha levou ele a voltar para a plataforma, já mostrou que a minha ação foi importante. Eu acolho as palavras aqui porque elas são importantes. Então, quando o Jefferson, Jefferson? Não, é, você. Quando o Eberson fala, a palavra dele é acolhedora. Por quê? Porque nós não estamos discutindo no Brasil e eu falo, porque eu falo assim, o que nós queremos no Brasil? Quais são as coisas que nós fizemos no Brasil? Almeida e quem criou foi o presidente Lula. Quais as coisas que nós criamos no Brasil? para ajudar o trabalhador? Centenas de coisas. E o Brasil está governado por nós um ano e três meses e alguns falavam que o Brasil ia pegar fogo, que o Lula ia mudar bandeira no Brasil, que o Brasil ia fechar as igrejas. O que é a condição no Brasil? Quem perdeu a liberdade no Brasil? Quem perdeu a liberdade no Brasil? Então, o que nós estamos propondo? Nós estamos propondo uma proposta de regulamentar os carros no Brasil que rodam com o aplicativo. A proposta foi entregue para o presidente Lula. Ele não discutiu a proposta. A proposta é do Ministério do Trabalho. Apresentou para o presidente Lula uma proposta de carro. Por que as motos ficaram de fora? Porque houve um consenso que as motos não deveriam entrar para regulamentar. Houve um consenso que as motos não deveriam entrar para regulamentar e que deveriam discutir a regulamentação dos carros. E está discutindo no Congresso Nacional o debate sobre a regulamentação dos carros. Tem muitas propostas. Por exemplo, o valor da remuneração dos motoristas. o valor da remuneração dos motoristas de carro mínimo é R$ 32,00. O valor mínimo para os carros. Não existe regulamentação. O valor mínimo trabalhado quem trabalhar oito horas. Quem trabalhar oito horas o valor mínimo quem trabalhar oito horas o valor mínimo é R$ 32,00. O valor hora trabalhado em oito horas. Pode trabalhar 14 horas. Pode receber R$ 10,00. Pode trabalhar R$ 50,00. Tem algum empecilho. Se o trabalhador trabalhar oito horas e aquele período que ele trabalhar oito horas a remuneração dele for R$ 28,00, o aplicativo é obrigado a corrigir esse valor. Caso seja R$ 40,00, vai ser R$ 40,00. Caso for R$ 50,00, vai ser R$ 50,00. O valor mínimo é R$ 32,00. mas está discutindo, por exemplo, a partir de uma contribuição que eu dei, que a discussão deveria ser por quilômetro rodado. E por quilômetro rodado deveria ter uma remuneração diferenciada no trabalho à madrugada, porque o trabalho à noite deveria ser uma remuneração melhor para quem roda à noite, quem roda feriado e domingo deveria ter uma remuneração maior, e o valor da plataforma deveria restringir a uma cobrança de 25%, ficando 75% da arrecadação para o trabalhador. Mas por que eu apresentei essa proposta? Porque, de novo, não me ataquem sem me conhecer. Não me ataquem sem me conhecer. Vejam quem eu sou para me atacar. Porque eu sou desse ramo e a gente tem que ter sensibilidade para ouvir. Então, é claro o que eu sei que na proposta de ter uma remuneração melhor à noite. Por que o pessoal roda à noite? Por quê? Porque o táxi já tem bandeiradores à noite. Porque domingo e feriado já tem uma remuneração maior. Por que deve estringir um valor para a plataforma para que ela não cobre 40%, 50% da remuneração do trabalho? Porque ele arrecada 25% de milhão de pessoas. E o 75% só fica com aquela pessoa que está trabalhando na moto ou no carro. Por que eu sei disso? porque tem seis meses que eu estou debatendo. Ninguém foi para a televisão aqui nesse estado defender os corredores da Amazonas, da Antônio Carlos, a faixa azul e deu um exemplo de São Paulo do que eu. Porque eu marquei uma reunião com o prefeito Fuad e falei, Fuad, os motoboys nessa cidade precisam ter para ele ter um corredor exclusivo para não ficar essa guerra no trânsito. Mas quem foi na televisão em janeiro, depois que uma passageira caiu lá na Tancredo Neves e morreu, quem foi para a televisão defender isso fui eu. Por isso, não me ataquem sem me conhecer e sem saber minhas propostas. Para concluir, Carlos. Então, nós estamos... Agora, a escuta, é bom a escuta de todo o modal de duas rodas aqui em Belo Horizonte, porque não só eu tenho capacidade de discutir, vamos manter a liberdade, então não tem nenhuma regulamentação para as motos e fica como está. Tem algum critério, alguma coisa que pode regulamentar as motos, pode ter algumas coisas que regulamentem as motos que não prejudicam os trabalhadores. Eu jamais, pela minha trajetória, e quem me conhece sabe, quem me conhece sabe, que jamais, dentro do governo, eu vou defender qualquer proposta que não seja uma proposta melhor para os trabalhadores. Melhor para os trabalhadores. E eu termino dizendo, e quero concluir, Cristiano, Henrique, eu falei dos sindicatos, mas eu falei, não há contradição. Quem decide se vai ter sindicatos metalúrgicos, são os metalúrgicos. Não é os motoboys que decidem se o metalúrgico vão ter ou não sindicato. Quem decide para os bancários, professores, vocês vão ter sindicatos, são os bancários e professores. Quem decide para os motoboys ou para os motoristas de aplicativo e de carro, como eles vão se organizar, nunca deve ser o governo. Deve ser os motoristas e deve ser os motoboys. Não ataquem, não ataquem, não ataquem, não ataquem, quem decide de como organizar a categoria, são cada categoria. E eu digo, quem decide... Não falei isso. Não coloque... Vamos lá. Para a realidade brasileira dos aplicativos de carro, para a realidade dos aplicativos de carro no Brasil, e para a Uber, para a 99, o governo vai manter uma regulamentação. Eu falei e repito, para os modais quatro rodas no Brasil, o governo vai manter uma proposta e vai discutir essa proposta com o Congresso Nacional. Para as duas rodas, não tem proposta. Para... companheiro, eu ouvi você, me escuta. Tem uma... Isso é a questão da civilidade. Eu estou falando. E eu estou falando com a minha opinião. E eu estou falando com a minha... Eu estou falando. Não precisa as pessoas concordarem e concordarem comigo. É a minha opinião. Como você tem a sua? Eu estou dizendo que o governo entrou com um projeto para o carro. O governo entrou com um projeto, as duas rodas. Esse projeto está discutindo no Congresso. Pode sofrer... Alas Anas, eu concluí, meu amigo. Esse projeto pode sofrer melhorias? Pode sofrer melhorias. Esse projeto pode ser aprimorado? Pode ser aprimorado pelo conjunto do Congresso Nacional? E o Congresso Nacional está chamando debates como esse dentro do Congresso Nacional só para discutir quatro rodas. Não tem debate no Brasil sobre duas rodas. Agora, o que eu acho? É a minha opinião pessoal, como eu fui defender com o Fuad, defender na cidade a faixa azul, discutir com a plataforma para não banir os trabalhadores como tem banido. O que eu estou fazendo? Estou fazendo o quê? Em cada cidade nós temos que discutir como melhorar, como melhorar a situação das duas rodas, como melhorar. Pode ser qualquer um dirigir qualquer coisa? Qualquer um pode pegar a moto e entregar para o outro dirigir e passar para o outro dirigir? As motos podem ser de qualquer coisa? As plataformas não podem dar segurança e proteção para o trabalhador? Então, esse debate está acontecendo e quem está produzindo ele é o Ministério do Trabalho, Cristiano e Henrique. nós teremos uma reunião com a Uber. Nós precisamos passar para o deputado Carlos Henrique. Nós teremos uma reunião agora em abril com a Uber com a 99 chamada pelo Ministério do Trabalho em Minas Gerais por mim e eu vou fazer essa audiência aberta com os representantes da Uber com a 99 para discutir toda a questão do aplicativo e todas as questões dos trabalhadores. Então, eu queria fazer uma proposta para você se disponibilizar lá no Ministério, receber uma comissão das pessoas que estão aqui presentes para dar continuidade a esse diálogo e tentar esclarecer o que não foi esclarecido. Pode ser, gente? Pode ser? Primeiramente, nós temos que pedir desculpas ao senhor Calazan porque ninguém atacou o senhor diretamente. Ninguém atacou o senhor nem sua família. Atacamos o seu cargo e o projeto que está aí e o senhor está representando o projeto. Outra coisa que eu queria falar aqui é que nós já passamos com uma dificuldade desde quando começou o aplicativo. Quando começou o aplicativo no Brasil, olha o valor dos carros como é que subiu. Hoje em dia, para você comprar um carro com menos de 60 mil, me diz quem com salário mínimo de 1.400 reais consegue pagar uma prestação de 800 mil reais que é a prestação mínima hoje de um carro novo. Agora, olha o valor da moto tanto que subiu e não subiu por causa de imposto por causa de melhoria nos veículos, não. Subiu por causa do aplicativo que muita gente começou a investir dinheiro para comprar carro e para poder comprar moto. Então, eu acho que não tem como fazer uma regulamentação com a pessoa que investe do próprio bolso. Se quiser fazer uma regulamentação, tem que fazer por quê? Já há motoqueiro, motoboy que trabalha de carteira assinada pela CLT. Já tem um salário estipulado para o motoboy com o CLT. Se a gente quisesse trabalhar de carteira assinada, a gente ia... Deixa eu terminar de falar que o senhor extrapolou o seu tempo. Eu preciso também que o senhor concluir para a gente poder ouvir o deputado. Calazans, vamos deixar ele concluir. O que acontece? Se a gente quisesse trabalhar de carteira assinada, cada motoboy que procurava uma empresa... Por quê? Espera. Primeiramente, quem trabalha de carteira assinada não usa a própria moto. A empresa fornece moto, fornece gasolina, fornece alimentação, fornece plano de saúde. E se a gente optou de trabalhar de motoboy por aplicativo, porque a gente tem uma liberdade que essa CLT, por mais que você fale que vai ter liberdade, não vai ter. A gente está brigando, senhor Calazans, não com o senhor. A gente está brigando com o sistema, com uma CL que está chegando e não vai beneficiar nenhum trabalhador. Muito pelo contrário. O senhor fala que a gente é explorado pelo aplicativo. Eu não me sinto explorado pelo aplicativo. Eu me senti, foi humilhado porque, peraí só um minuto, eu me sinto humilhado pelo momento que o governo queira regularmentar a gente, a gente vem aqui discutir um fato. Tá bom, companheiro, conclua. E, por exemplo, nem sequer a gente foi oferecido nada para a gente que está sentada aqui fora. Isso, para mim, que é uma humilhação. Então, se a gente quer tratar por igualdade, por que a gente não foi tratado como todos os deputados que estão aí em cima, que receberam água, que receberam café e a gente que está aqui embaixo? Então, assim, vou concluir agora. Se quer regulamentar os motoqueiros e os motoboys, traga para a gente um salário, se eu terminar de falar, um salário, um salário e os direitos adequados que atendem às nossas demandas. Porque nenhum trabalhador hoje que trabalha de carteira assinada, ele trabalha só na empresa que ele trabalha. Ele também tem que fazer algum por fora para poder aumentar a sua renda. É isso que eu quero que o senhor estenda. Cristiano, só um segundo. Vou passar. Só um minuto. Tem uma discussão que o governo está tendo. Então, por favor, não tem proposta de carteira assinada. Não tem proposta de carteira assinada para motoboy e para aplicativo. O governo nunca apresentou isso, nem discutiu isso, trazer a CLT para o universo de aplicativo. E uma coisa que está discutindo o governo, Cristiano e doutor Henrique, é que o governo deve lançar uma linha de financiamento para os trabalhadores de aplicativo, tanto de moto como de carro, uma linha de crédito feita pelo governo para financiar carros e motos para rodar de aplicativo. Uma linha de crédito do governo para motos e carros que o governo está criando. E, para terminar, digo, as pessoas falam do Estado. Tudo o que nós vivemos é Estado. Um menino que vai para a escola, uma pessoa que vai para a UPA, uma pessoa que vai para o posto de saúde, uma pessoa que vive. Nós vivemos o Estado. E o Estado somos nós. E todos nós vivemos o Estado todos os dias. E todos nós precisamos do Estado para aposentar, para viver. Independente se é bom ou mal, todos nós precisamos do Estado. Obrigado. Eu devolvo a palavra para o livro. Gente, vamos lá. Está com a palavra... Está com a palavra agora o deputado Carlos Henrique. Gente, nós estamos aí praticamente girando quatro horas de debate. Mas, primeiro, parabenizar todos vocês pelas falas que vocês tiveram aqui com conteúdo, com coragem. vocês desmistificaram aqui esse preconceito que existe muitas das vezes contra vocês com o conteúdo do debate que vocês trouxeram aqui nessa tarde e nessa noite. Então, parabéns por essa capacidade de vocês de poder debater com respeito, respeitando o espaço do outro. Calazans, você sabe que dispensa comentários sobre a consideração que todos têm para com você, com a sua história e aqui a casa você sempre vai ser bem-vindo. Claro que sim. Isso eu não tenho dúvida. Agora, eu não vi sinceramente ataque à sua pessoa. eu vi ataque à sua ideia. De repente, à sua proposta. Vi ataque àquilo que você defendeu, mas não foi ataque à sua pessoa. Até porque, pelo alto nível que eu percebi desses profissionais que aqui estão, eu tenho certeza que eles não fariam ataques pessoais a quem quer que seja. Obrigada. O deputado Cristiano, eu sou companheiro dele dentro da comissão. Eu sei que aqui na Assembleia por diversos momentos os debates são acalorados e nunca houve vias de fato, mas de fato existem momentos tensos. Eu fiquei um pouco preocupado na tentativa do deputado Cristiano, do meu colega de encerrar a reunião e a minha preocupação dessa tentativa que eu julgo grave, grave, pois ela por algum momento ela tentou contra a democracia, por algum momento ela tentou contra a soberania popular. Foi um momento tenso e que ele dentro da sua racionalidade e do seu equilíbrio ele conseguiu corrigir a tempo devolvendo o direito à fala de todos os senhores e senhoras que aqui estão. Vocês estão de parabéns porque essas quatro horas de trabalho vocês sabem contabilizar quanto vocês perderam economicamente nesse dia de trabalho. ocorre que há coisas na vida que não são perdas, são conquistas. Vocês estão sacrificando e dentrimento a milhares de outros colegas e colegas de vocês profissionais que gostariam de estar aqui e não estão. Mas terão a oportunidade de continuar vindo à Assembleia por meio da frente parlamentar que eu criei nessa casa. E aí, na frente parlamentar eu vou ter liberdade de poder conduzir sem ser ameaçado e coisa do tipo. Você vê que a discussão aqui é muito ampla. Ela não se limita a essa proposta que trouxe um temor para calazãs. Trouxe um temor e o temor à preocupação deles é legítima. Legítima, porque a Uber está hoje em aproximadamente 70 países. Se você visitar os 70 países onde a Uber está, vai ter um brasileiro lá trabalhando que fugiu desse país, que abandonou esse país para procurar alternativas e uma melhor qualidade de vida fora desse país. que ele não viu aqui. Porque se ele visse aqui, ele não ia procurar refúgio, ele não ia procurar em outro país a possibilidade de sustentar a si e a sua família. 70 países. Eu não sei, eu não fiz esse estudo, se algum outro país essa proposta ou essa ameaça do ministro Marinho de dizer pode ir embora, o problema é deles. Isso gera para esses 70 países uma insegurança, uma má imagem muito grande do nosso país. Eu acho que ele foi muito infeliz em dizer para uma empresa que eu não conheço ninguém, não defendo, nunca debati, defesa de empresa de aplicativo. mas que tem a sua contribuição na possibilidade de geração de emprego e renda para milhares de pessoas que se sentem como dizem aqui, foi falado exaustivamente, representados por eles. Sindicato pode ser criticado, sim, por que não? Por que que não pode? O senhor pode ser criticado, eu posso ser criticado, sindicato pode ser criticado, Supremo pode ser criticado, o Lula pode ser criticado, Bolsonaro pode ser criticado, todos podem, por que não? Claro que sim, se a gente vive no Estado democrático de direito, então as críticas elas devem acontecer, são necessárias, são importantes para o aprimoramento das nossas relações institucionais. Então critiquem, critiquem se vocês assim acharem que deva fazer, porque são nas críticas que a gente encontra uma melhor sociedade para se viver. Eu quero dizer aqui, Calazans, já que o senhor sevorou, e assim deve ser, como representante, eu sou representante do governo federal aqui no Estado de Minas Gerais, no quesito trabalho. A resposta está dada, eles não querem, e o senhor tem a obrigação de levar para Brasília e dizer, não vamos tocar no assunto de regulamentação de nenhuma PL para motoboys. Ponto. Acabou. Se os profissionais de quatro rodas que atendem lá, Uber, os demais aplicativos, se eles estão satisfeitos com a proposta do governo federal, ok, isso é um problema deles para lá. agora a preocupação é quando o senhor diz, vamos fazer, vai ser feito e ninguém vai impedir. Aí o senhor está abrindo na sua fala, o senhor está abrindo uma fala, o seguinte, se está fazendo com eles hoje, vai fazer com eles amanhã. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado realmente com a nossa fala, porque a gente respeita muito, a gente reconhece como legítimo representante da classe trabalhadora, não só mineira, mas do Brasil. Então, as críticas, elas são importantes, são necessárias e elas vão acontecer. Cristiano, se me exaltei, me perdoe, me desculpe, naquele momento, mas você sabe que você é colega. Eu também me desculpo com você. Então, está bom. Então, a gente tem que se preocupar com a saúde mental desses profissionais, a gente tem que se preocupar também com a prática da boa convivência entre trabalhadores, de transporte coletivo, os trabalhadores de aplicativos de quatro rodas, os motoristas que transitam em Belo Horizonte, a gente precisa ter uma boa convivência. Por que eu digo isso? Domingo, eu presenciei um, não sei se ele era um motoboy, eu acho que era, ele agrediu um senhor de idade, eu vi. Ele pegou o capacete dele e danificou, quebrou o retrovisor do carro. Então, a gente percebe como está o nível de estresse desses profissionais. O estresse é alto. Alguém disse aqui, nós temos muitas outras coisas para poder discutir. Você disse, Jefferson, vamos tocar na ferida, vamos discutir a raiz dos problemas, que são diversos, são diversos os problemas, por isso a frente parlamentar. Saci, você comprou um carro, você comprou uma moto, com carteira assinada você ia conseguir comprar um carro e uma moto? Você ia conseguir pagar seu aluguel com a carteira assinada? Nunca você ia conseguir fazer isso. Não, a gente, não sei, você tem a sua capacidade, você tem a sua capacidade de estudo, de sua competência, enfim, mas acho pouco provável que dentro de um regime de CLT as pessoas possam ter os seus sonhos realizados. Por isso que eu também sou defensor do livre mercado. Eu sou defensor que as pessoas possam negociar a sua forma, o seu contrato com quem quer que seja, de forma livre. Se ela se sentir bem dessa forma, se ela se sentir realizada, se ela se sente economicamente realizada, assim deve ser. Agora, ocorre que quando você sequestra o cidadão, a cidadã para um regime de controle do Estado, você está fazendo com que essas pessoas elas vivam eternamente sob dependência e controle do Estado. É isso que a gente não quer. E se você não está sob controle do Estado, você, enfim, quem se enfraquece é o Estado. O cidadão tem que ser fortalecido, o cidadão tem que ter a liberdade que lhe convém. E isso não pode haver gerência do Estado. O Estado tem que servir para proteger o cidadão, o Estado tem que servir para dar a melhor qualidade de vida do que diz respeito ao ensino, ao trabalho, também, por que não dizer? A saúde pública, quando o Cristiano fala do serviço que o Estado propõe, aquilo é obrigação do Estado. Isso é obrigação, você ter o serviço SAMU de qualidade, isso é obrigação. Isso não é a favor do Estado, não. Você ter o seu filho dentro de uma escola pública com ensino de qualidade, que não seja de militância política, mas que seja um ensino de qualidade que forme o seu filho para o mercado de trabalho, que qualifique o seu filho para que ele possa ser alguém na vida, que é o sonho de todo pai, de toda mãe, isso que a gente tem que discutir. Só que o que a gente vê hoje dentro das escolas públicas, o que é? Militância política. É, é todos. Eu vou cumprimentar agora as pessoas assim. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os seres humanos. Pronto. Todo mundo é ser humano, então vai ser ser humano. Não vou entrar nessa seara, mas eu acho que a gente conseguiu cumprir aqui o nosso objetivo, que foi dar voz a vocês, e eu me surpreendi com a qualidade de conhecimento de vocês, com esse espírito de luta, e assim deve ser, e nós vamos ter muitos outros encontros mais volumosos, mais participativos. Hoje vocês estão sacrificando seus dias em função de milhares de trabalhadores para que lá na frente a gente venha ter fruto dessa reunião que aqui está. o Calazans esteve aqui conosco e eu acho que foi muito acertado o seu convite para o Calazans vir, porque ele também vai ser a voz para dizer, olha, esse pessoal de moto, vamos tirar eles fora, porque se vocês quiserem parar uma Belo Horizonte, vocês param um Belo Horizonte? Se vocês quiserem, não, parar mesmo, é parar, se vocês quiserem parar, vocês param. Os aplicativos de quatro rotas, se quiserem parar o país, eles param. eles param o país. Agora, se eles estão satisfeitos com a proposta do governo federal, aí é outra situação. Se eles não estiverem satisfeitos, eles vão buscar os meios constitucionais, os meios devidos para poder buscar os seus direitos e manifestar as suas reivindicações. Eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês, a disponibilidade do nosso presidente, da comissão de estar aqui, o deputado Azevedo, que aqui também compareceu, agradecer a todos que estiveram presentes. E, olha, a reunião, essas quatro horas de reunião, elas aconteceram de forma ao vivo, a TV Assembleia sendo transmitida para todo o Estado de Minas Gerais. O grupo está acompanhando, acho que quem não veio está arrependido, mas vai ter oportunidade de voltar aqui e a gente continuar fazendo um grande debate. Obrigado a todos pela confiança que vocês depositaram em mim. Pessoal, vamos agradecer o deputado Carlos Henrique, porque ele abriu a porta para nós, foi tão receptivo e está abraçando a nossa causa e abraçando não só a nossa causa, abraçando a nossa categoria, nos dando direito de livre comércio, como ele disse, que ele luta por isso, então vamos lutar junto com ele pelo nosso direito de livre comércio de trabalho, que a gente possa estar buscando a melhor forma possível para a gente poder estar agindo e, como ele disse, uma frente parlamentar vai se ser iniciada. Então, a gente tem apoio agora, família, era isso que a gente queria. A gente veio aqui para a porta e as portas foram abertas, então não vamos deixar que elas se fechem, por favor. E eu queria uma salva de palmas para o Carlos Henrique pela atitude dele. Tudo bem, família. Eu só tenho a agradecer a presença de quem pôde vir, quem não pôde vir, eu agradeço pelo acompanhamento pela TV Assembleia, pelo YouTube, por vários canais aí, pelos amigos aqui que estão passando pelo Instagram e que Deus nos abençoe e que nós continuemos lutando pela nossa causa para que nenhum de nós seja prejudicado no final e a gente possa dar o melhor para os nossos filhos e pensar no futuro dos nossos filhos e netos, que essa é a nossa obrigação. Obrigado, família. Pessoal, para a gente poder aqui encerrar, eu só queria dizer que a intenção de ter convidado o Calazans era que a gente pudesse fazer um debate a observar todos os pontos de vista. Eu mesmo vim para essa audiência sem opinião formada sobre o que isso significa. não havia conversado com os trabalhadores, não havia conversado com o Calazans. Eu acho que as audiências elas servem para isso, para a gente pensar da mesma forma, mas pensar diferente e tentar construir alguma coisa em cima disso. Peço desculpas às vezes pela forma que eu agi, me desculpe, é porque cabe ao presidente tentar manter alguma organização e não é uma tarefa fácil com um debate tão caloroso. Então, peço desculpas caso a gente tenha errado nesse sentido, especialmente ao Carlos Henrique, que é um amigo que eu estimo muito, nós estamos há 10 anos aqui juntos e não por isso, nós vamos ter nossos outros encontros. Mas dizer que foi uma boa conversa, viu, gente, com todas as nossas divergências, mas eu acho que foi importante e a gente vai estar aqui à disposição para poder estar recebendo e permanecer na conversa. Cristiano, agora que o senhor falou que não tinha uma opinião formada sobre nós, que o senhor ouviu, qual a opinião do senhor agora, vendo nós, vendo o nosso debate, sendo petista e o presidente do PT de Minas Gerais? Mudou de opinião? Continua da esquerda? É a favor da regulamentação? Sou completamente da esquerda. É, só para deixar bem claro, porque quando o senhor tentou interromper a Assembleia, eu fiquei, mas por que ele está fazendo isso? Não, aí eu fiz na condição de... Compete pelo regimento o presidente conduzir e organizar os trabalhos da comissão. Como a gente chegou num momento que talvez a audiência ficaria prejudicada, posso ter errado no sentido de qual medida adotaria, mas a gente teve que eu tive essa preocupação. A minha opinião é o seguinte, que eu acho que a gente precisa construir uma proposta. Precisamos construir uma proposta. Eu tenho dúvida, talvez, da necessidade, Calasance, por exemplo, quando o governo fala que teria que cobrar uma parte do INSS. O governo tem conhecimento que o conjunto dos trabalhadores já contribui através do microempreendedor individual? Poderia, nessa proposta, optar, quem não está no MEI, fazer a contribuição para ter uma seguridade? Porque se o cara não tem cobertura nenhuma, se ele machucar, ele não tira nem aqueles 15 dias de licença por conta do governo. Por isso que vocês fizeram o MEI, para poder ter o mínimo de cobertura, porque é um valor que é mais justo. Seria uma proposta, então, se não tem o MEI, ele pode contribuir na alíquota, se ele tem a opção do MEI, ele não precisa contribuir porque ali já está feita a contribuição? Então, assim, eu estou fazendo exercício de tempestade de ideia. Eu acho que aqui cabe fazer mais diálogo para a gente tentar chegar a uma proposta que atenda os trabalhadores também. Oi? Olha, essa informação não tinha, está vendo? 20% dos carros tem MEI, 80% não tem. Qual é a seguridade que esse trabalhador tem nesse sentido? Enfim, gente, eu preciso conversar mais e entender mais. Isso é individual a opção? É opcional você querer pagar ou não? No caso, os trabalhadores, o problema é que esse trabalhador, se ele for acidentado, ele vai gerar um custo, um transtorno para o poder público. Nós vemos na sociedade que todo mundo contribui, gente. Então, assim, qual a melhor forma? Temos que construir. Eu saio daqui sem verdade absoluta sobre isso. dizer o seguinte, olha, a regulamentação é de todo ruim e longe de dizer que os trabalhadores estão errados com as questões que foram colocadas. Eu, na verdade, até aprendi muito, não sabia direito como é que funcionava o sistema. Hoje foi um pouco de uma aula, como é que funciona a vida de quem está na pilotagem das entregas. Eu estou propondo, eu acho que o Calasanzo tem essa disponibilidade. Quando ele fala, viu, gente, é importante conhecer o Calasanzo, é isso. Ele é firme na convicção dele. É bom você conversar com gente que é firme, que não vai ficar te enrolando. Por outro lado, ninguém há de negar, o Calasanzo conhece ele também, que falta a Calasanzo sensibilidade. E eu acho que depois, através da frente parlamentar, constitui uma comissão, para manter um diálogo permanente com a superintendência do trabalho. Estava dizendo aqui para o Daniel, eu acho que o movimento, ele pode também se antecipar. Olha, se não tem proposta para moto, se tem proposta para a guerra, mas por que o movimento não pode se antecipar e construir alguma coisa que parte do movimento para ser debatido no Congresso Nacional? Então, acho que tem saídas. Então, essa é a minha opinião de construção de saídas. Ok, gente? Só para... Fala no microfone, senão não grava. O Elison... É porque a reunião está sendo gravada para a nota tecgráfica, se puder falar. Eu queria só fazer um encaminhamento. A frente parlamentar, o que a gente pode fazer? Nós podemos nos reunir, discutir pautas de discussão, e essas pautas serem discutidas dentro da frente. E, na frente, a gente pode fazer convites diversos. BH Trans, o Calasanzo pode voltar aqui novamente, tenho certeza que ele voltará. Não. Pode, pode. Gente, a gente pode não... A gente pode não aceitar... A gente pode não aceitar os governantes que a gente tem, mas a gente tem que aprender a conviver com eles. Então, a gente pode não aceitar. Talvez o governante que está lá hoje não é o que muita gente aceita, concorda, mas tem que saber conviver. Essa é a prática da democracia e do bom relacionamento. Porque, se você se isolar no seu mundo, você vai perder. Você tem que saber conviver, você tem que saber debater, você tem que saber conviver com o contraditório. Enfim. Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos, no seu devido momento, nós vamos reunir. Eu vou até vocês, vocês vêm até mim novamente. Vamos discutir uma pauta. E, nessa pauta, vamos escolher os convidados para que a gente possa discutir não só o que a gente falou hoje aqui, mas muitas outras respostas que você se sente assim, não contemplado na ausência delas. Mas você, no seu devido tempo, as terão, com certeza. Ok, meus amigos. Estão cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Determina a laboratura da ata. Encerra os trabalhos. Desejo uma ótima noite a todos. Aplausos. Aplausos. Aplausos.